Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Itamaraty, em Brasília. Começa neste momento a apresentação do décimo balanço do PAC, o programa de aceleração do crescimento. Acompanhe. Os ministros vão apresentar os resultados do PAC-2, o programa de aceleração do crescimento. Os ministros se reuniram há pouco e agora, então, vão apresentar o balanço dos investimentos de infraestrutura logística, social e urbana em todo o país. Os dados são relativos às obras de infraestrutura nas áreas de energia, transportes, saúde, educação, saneamento e habitação. Conforme o balanço anterior divulgado em fevereiro deste ano, de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, ou seja, nos três primeiros anos do PAC-2, foram executados R$ 773 bilhões em investimentos de infraestrutura logística, social e urbana. Então, naquela época, o valor correspondia a 76% do total previsto até 2014. Nesse momento, então, os ministros vão apresentar os dados, os dados atuais do programa de aceleração do crescimento. Essa apresentação ocorre no Palácio do Itamaraty. Com o objetivo, apresentar os últimos resultados do programa de aceleração do crescimento, PAC-2, dos seis eixos que compõem o programa. São eles, transportes, energia, cidade melhor, comunidade cidadã, minha casa, minha vida e água e luz para todos. Assistiremos agora um filme sobre o PAC-2. O programa de aceleração do crescimento está chegando ao final de mais um ciclo. Em todo o país, foram mais de R$ 871 bilhões executados, que correspondem a 84,6% do valor de investimento previsto até 2014. As obras concluídas chegam a mais de R$ 675 bilhões, equivalentes a 95,5% da previsão até o fim desse período. São ações fundamentais para o desenvolvimento do país em diversas áreas, como transporte, energia, mobilidade urbana, habitação e saneamento. É assim que o PAC-2 transforma o Brasil com mais oportunidades, trabalho sério, planejamento e compromisso com a população. Neste balanço, vamos percorrer as cinco regiões do país, mostrando como as obras do PAC-2 já mudaram e continuam mudando a realidade de milhões de brasileiros. Nosso giro começa mostrando obras de infraestrutura hídrica, que tem investimento de R$ 18 bilhões em todo o Brasil. Só na região nordeste, são mais de 1.500 quilômetros de uma extensa rede de canalização de água para combater a estiagem no sertão, minimizar os efeitos da seca e garantir mais qualidade de vida para os nordestinos. Em Pernambuco, a adutora do Oeste foi concluída. E na adutora do Pajeú, a primeira etapa ficou pronta e as outras estão em andamento. Já a adutora do Agreste está em ritmo acelerado. Em Alagoas, a primeira e a segunda etapa do canal do Sertão Alagoano estão concluídas e as outras duas etapas vão em frente. No Piauí, a adutora de Piaus também foi concluída, enquanto a barragem de Atalaia está na reta final. A adutora do São Francisco segue em obras em Sergipe. Já a vertente litorânea avança na Paraíba. E os 255 quilômetros do Eixão das Águas, no Ceará, já abastecem 4 milhões de cearenses na capital e no interior. O maior empreendimento de infraestrutura hídrica do Brasil está em obras em todos os trechos, empregando atualmente mais de 11 mil pessoas. É a integração do Rio São Francisco que, quando concluída, vai garantir água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O governo federal já disponibilizou 143 bilhões de reais para a mobilidade urbana nas grandes e médias cidades do Brasil. E o Nordeste conta com esses recursos que melhoram o transporte público e facilitam o deslocamento das pessoas. Recife tem bons exemplos, com o BRT Norte-Sul, o BRT Leste-Oeste, o Terminal Cosme-Damião, que vai integrar os BRTs ao metrô e a Via Mangue. Em Fortaleza, a parte viária do BRT da Alberto Craveiro já está pronta. Em Salvador, o PAC-2 está terminando a linha 1 do metrô e vai iniciar as obras da linha 2. E nas estradas, a BR-408 está concluída em Pernambuco, assim como a duplicação da BR-101 no Rio Grande do Norte, na Paraíba. O Brasil cresce cada vez mais e os investimentos do PAC-2 na infraestrutura de nossos aeroportos acompanham esse crescimento. Esse setor conta com 29,5 bilhões em investimentos e já concluiu 24 obras. No Rio Grande do Norte, o aeroporto São Gonçalo do Amarante ficou pronto e já oferece mais conforto e praticidade para quem viaja. E tem mais obras no Estado. A usina eólica de Mangue Seco também está concluída, gerando energia limpa e renovável. O PAC-2 também destina recursos para a indústria naval, refino e petroquímica. Até agora, foram investidos mais de 72 bilhões de reais em refino e petroquímica em todo o Brasil. Um exemplo é o Complexo Industrial de Suape, em Pernambuco, que gera 66 mil empregos diretos. Dele, fazem parte a refinaria Abreu e Lima e a petroquímica Suape, que já está em operação, e os estaleiros Atlântico Sul e Var Promar, que produzem navios, plataformas e sondas para a indústria de petróleo. Por todo o país, o Minha Casa Minha Vida já entregou moradias para mais de 1 milhão e 700 mil famílias, o equivalente à população da cidade do Rio de Janeiro. Em São Luís, a urbanização de assentamentos precários da margem esquerda do Rio Anil beneficia 13 mil famílias. Indo para a região norte, podemos ver os investimentos do PAC-2 em geração de energia, que aumentaram a capacidade do Parque Gerador Brasileiro. Em Rondônia, as hidrelétricas de Giral e Santo Antônio estão em operação. E quando concluídas, terão a capacidade de gerar 6.900 megawatts. As duas juntas foram responsáveis por 26 mil empregos diretos, movimentando a economia da região e capacitando a mão de obra local. Essas novas usinas se unem ao Sistema Elétrico Nacional por meio da interligação Madeira-Porto Velho-Araraquara, que está em operação. Dos mais de 10 mil quilômetros de linhas de transmissão já construídas pelo Brasil, cerca de 2 mil atravessam a floresta amazônica. No Pará, está a maior usina hidrelétrica em construção do mundo, Belo Monte. Ela emprega 23 mil trabalhadores. E quando concluída, vai poder gerar mais 11.200 megawatts de potência, o suficiente para iluminar 18 milhões de casas. Os investimentos do PAC-2 na região não param por aí. Em Belém, a construção do BRT já está mudando a vida de milhares de pessoas, que agora contam com um transporte mais rápido. Em Manaus, as obras de mobilidade urbana avançam na Avenida das Torres. E a ampliação do terminal de passageiros do aeroporto está quase concluída. O PAC-2 também investe em nossa malha ferroviária, com mais de mil quilômetros de ferrovias concluídas e mais 2 mil quilômetros em andamento por todo o Brasil. Em Tocantins, o trecho Palmas-Anápolis da Ferrovia Norte-Sul está concluído, tornando o escoamento da produção mais rápido e mais barato nas regiões norte e centro-oeste. Os investimentos em logística do PAC-2 se destacam dentro e fora das cidades, melhorando o tráfego, reduzindo acidentes e diminuindo o tempo dos percursos. Ao todo, mais de 3 mil quilômetros de obras em rodovias foram concluídos pelo país. A região centro-oeste conta com vários exemplos. Em Goiás, a duplicação da BR-060, no trecho entre Goiânia e Jatai, está quase pronta. O transporte de cargas no centro-oeste também teve grandes avanços com o PAC-2. A extensão da Ferro Norte entre Rondonópolis e Alto Araguaia já foi concluída e conta com o maior terminal de cargas da América Latina. A unidade de fertilizantes nitrogenados 3, em Mato Grosso do Sul, está em andamento e vai processar mais de mil toneladas de ureia por ano, reduzindo nossa dependência de fertilizantes importados. As cidades melhoram com as obras de mobilidade urbana. Em Mato Grosso, o BLT Cuiabá-Várzea Grande está em andamento e o corredor de ônibus Mário Andreasa entra em sua fase final. No Distrito Federal, o BRT Expresso Sul entrou em operação, beneficiando mais de 200 mil pessoas todos os dias. São 35 quilômetros de via exclusiva, ligando em torno de Brasília ao plano piloto. Com o BRT, o tempo médio de viagem cai de 90 para 45 minutos. O investimento nos aeroportos é fundamental para um país que cresce cada vez mais e precisa de infraestrutura para viajantes domésticos e internacionais. O novo terminal de passageiros do aeroporto de Brasília ampliou sua capacidade e deu mais conforto para quem viaja. E os aeroportos de Goiânia e de Cuiabá estão sendo ampliados com novos terminais de passageiros. Por todo o Brasil, o PAC-2 já disponibilizou mais de 68 bilhões de reais em saneamento, proporcionando mais qualidade de vida para milhares de pessoas. Em Mato Grosso do Sul, foram concluídas importantes obras em Corumbá e Três Lagoas. Em Dourados, a obra está quase concluída. O desenvolvimento de nossa indústria naval tem prioridade estratégica para o governo federal, com um investimento de 213 bilhões de reais em exploração e produção de petróleo e gás natural. A região sudeste tem bons exemplos. No Espírito Santo, entraram em operação as plataformas de petróleo P57 e P58. No Rio de Janeiro, as plataformas P55, P62 e P63 também já estão em operação e continuam as obras no estaleiro Juronga e Anacruz, para a construção de sete sondas. E o FPSO em São Paulo segue em frente na produção do pré-sal. Os investimentos do PAC-2 nos portos brasileiros chegam a 6,7 bilhões de reais. Em São Paulo, o Porto de Santos avança com obras de acesso viário e melhorias operacionais. Outra obra de grande importância é o trecho do etanoduto entre Paulínia e Ribeirão Preto, que foi concluído. Ainda em São Paulo, as obras da linha 17 Ouro do metrô, entre Congonhas e Morumbi, e do VLT de Santos e São Vicente, continuam. Assim como o Rodoanel, que conta com grandes investimentos federais. E o novo terminal de passageiros do aeroporto de Guarulhos já está pronto. Em Minas Gerais, segue adiante a ampliação do aeroporto de Confins, enquanto as obras de mobilidade urbana melhoram o deslocamento dentro da capital. Os BRTs da Antônio Carlos, da Pedro I e da Cristiano Machado estão em operação. No Rio de Janeiro, o Transcarioca, ligando a Ilha do Governador à Barra da Tijuca, começou a operar. O arco rodoviário que vai desafogar a Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Ponte Rio-Niterói, do tráfego pesado dos caminhões, está na reta final. Economia de tempo para milhares de pessoas. E mais de 300 famílias já foram beneficiadas com o residencial Vivendas da Natureza 3, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Nosso balanço agora vai até a região sul, onde os investimentos em logística do PAC-2 dinamizam o tráfego na região e facilitam os deslocamentos. No Rio Grande do Sul, a BR-448, conhecida como a Rodovia do Parque, desafogou o trânsito na região metropolitana de Porto Alegre. E estão em obras de duplicação a BR-392, entre Pelotas e Rio Grande, e a BR-116, entre Guaíba e Pelotas. No Paraná, seguem as obras nas BR-153 e 163. E a BR-487 está quase pronta. E em Santa Catarina, foi concluída a duplicação do trecho catarinense da BR-101. As obras de mobilidade urbana também ganham grande destaque na região sul. O trem urbano entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, já entrou em operação. E o aeromóvel de Porto Alegre está pronto, transportando mais de 3 mil passageiros todos os dias. Ainda no Rio Grande do Sul, os investimentos do PAC-2 melhoram o saneamento na região da Bacia Guaíba, que abriga boa parte do Parque Industrial Gaúcho, e onde vivem mais de 6 milhões de pessoas. A despoluição dos vales do Rio do Sino, Guaíba e Gravataí avança com 8 obras, sendo 4 em Porto Alegre, mais respeito ao meio ambiente e qualidade de vida para a população. Em Curitiba, o residencial Parque Iguaçu 1, 2 e 3 já conta com mais de 1.400 famílias beneficiadas com novas moradias. Os investimentos do PAC transformam o nosso país em uma nação mais competitiva e preparada para os desafios do presente e do futuro. Infraestrutura e qualidade de vida que alcançam a todos, de norte a sul. PAC-2. A gente faz um país de oportunidades. Governo Federal. Cristiano Machado estão em operação. No Rio de Janeiro, o Transcarioca, ligando a Ilha do Governador, a Barra da Tijuca, começou a operar. O arco rodoviário que vai desafogar a Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Ponte Rio-Niterói, do tráfego pesado dos caminhões, está na reta final. Economia de tempo para milhares de pessoas. E mais de 300 famílias já foram beneficiadas com o residencial Vivendas da Natureza 3, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Nosso balanço agora vai até a região sul, onde os investimentos em logística do PAC-2 dinamizam o tráfego na região e facilitam os deslocamentos. No Rio Grande do Sul, a BR-448, conhecida como a Rodovia do Parque, desafogou o trânsito na região metropolitana de Porto Alegre. E estão em obras de duplicação a BR-392, entre Pelotas e Rio Grande, e a BR-116, entre Guaíba e Pelotas. No Paraná, seguem as obras nas BR-153 e 163, e a BR-487 está quase pronta. E em Santa Catarina, foi concluída a duplicação do trecho catarinense da BR-101. As obras de mobilidade urbana também ganham grande destaque na região sul. O trem urbano entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, já entrou em operação. E o aeromóvel de Porto Alegre está pronto, transportando mais de 3 mil passageiros todos os dias. Ainda no Rio Grande do Sul, os investimentos do PAC-2 melhoram o saneamento na região da Bacia Guaíba, que abriga boa parte do Parque Industrial Gaúcho, e onde vivem mais de 6 milhões de pessoas. A despoluição dos vales do Rio do Sino, Guaíba e Gravataí avança com 8 obras, sendo 4 em Porto Alegre, mas respeito ao meio ambiente e qualidade de vida para a população. Em Curitiba, o residencial Parque Iguaçu 1, 2 e 3 já conta com mais de 1.400 famílias beneficiadas com novas moradias. Os investimentos do PAC transformam o nosso país em uma nação mais competitiva e preparada para os desafios do presente e do futuro. Infraestrutura e qualidade de vida que alcançam a todos, de norte a sul. PAC-2. A gente faz um país de oportunidades. Governo Federal. Convidamos o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Roland, para sua apresentação do quadro macroeconômico. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar as autoridades aqui a presente, os ministros de Estado, os secretários de Estado, os colegas diversos de trabalho de governo, presidentes de empresas estatais, diversos outros empresários, jornalistas. A todos aqui, um bom dia. Eu vou fazer uma avaliação breve do balanço da macroeconomia. E é muito importante para nós que esse balanço aconteça em integração com um programa como esse, que é o programa do PAC, além do programa de investimentos em infraestrutura, através do PIL, porque nós acreditamos cada vez mais na importância dos investimentos em infraestrutura no Brasil, que são uma das forças motoras do ciclo de desenvolvimento da economia brasileira, no sentido de aumento de produtividade, de aumento de competitividade da economia em geral, entre outros efeitos. E a apresentação aqui do PAC, o vídeo, mostra que tem muitos outros efeitos que os investimentos em infraestrutura proporcionam para a economia brasileira, como, por exemplo, a qualificação e requalificação de trabalhadores, por onde as obras passam em geral. Deixa eu ver. Primeiro, observando o cenário internacional, nós já estamos indo para a metade do ano de 2014. Há sinais de que o ano de 2014 parece um pouco melhor do que o ano de 2013, particularmente pelo fato de que a recuperação da economia americana... Você acompanha a apresentação do décimo balanço do PAC-2. Estamos com um problema no áudio do secretário executivo. E os dados apresentados até agora apontam que 95,5% das ações do PAC-2 já foram concluídas no período de janeiro de 2011 a abril de 2014. Em junho, a avaliação é um pouco diferente de que talvez a economia americana cresça em torno do crescimento do ano passado. Não é uma informação tão ruim, pelo menos o fato de que a economia americana vem consolidando uma taxa de crescimento, por mais que tenha alguma frustração com relação às expectativas do início do ano. A economia europeia também vem mostrando algum sinal de recuperação, basicamente pelo fato de que a área do euro apresentou dois anos de crescimento negativo, ou seja, um quadro de recessão que vai se transformando em alguma taxa de crescimento econômico positivo. Ou seja, qualquer coisa acima de zero já é um sinal de que a economia americana, a economia da área do euro estaria tendo algum processo de recuperação. Mas permanece ali elevadas taxas de emprego, o quadro ainda de dificuldades, exigindo das autoridades econômicas daqueles países ainda mais estímulos, mais esforços. Tem todo um processo de acomodação nas taxas de crescimento da China e todos nós acompanhamos aqui de perto isso. A economia chinesa está crescendo entre 7, 7,5%, depois de ter apresentado crescimentos maiores. E aqui vale uma lição importante sobre o que estamos fazendo aqui na economia brasileira. Porque, da perspectiva dos investimentos de infraestrutura, é muito importante que continuamos nesse processo, que é a realização toda que nós temos aqui do PAC e todo o sucesso que tem dos últimos leilões do Pio, que é o fato de que o investimento em infraestrutura no Brasil representa um componente autônomo ou relativamente autônomo a essas adversidades e volatilidades internacionais. Ou seja, são forças motoras internas que têm todo um efeito multiplicador sobre a economia brasileira e que dependem menos desse contexto internacional e, ao mesmo tempo, geram movimentos de ganhos para a economia brasileira como um todo. O quadro doméstico, a despeito dessas adversidades internacionais, todos nós acompanhamos, inclusive, movimentações do final do ano passado, desculpa, de meados do ano passado e, particularmente no final do ano passado, com a alteração da política de estímulos do governo do FED, nós temos um processo de desenvolvimento de momentos de volatilidades internacionais que afetou, certamente, o humor dos mercados financeiros internacionais em geral, provocando grandes volatilidades cambiais e alterando, digamos, o humor dos investidores e dos países em geral, mundo afora. E, a despeito disso, o Brasil vem apresentando um crescimento econômico moderado. Nós crescemos, no ano passado, 2,5%, a indústria brasileira cresceu 1,7% e a indústria de transformação cresceu ainda mais do que o próprio crescimento do PIB, que foi 2,7%. E, a despeito disso, o investimento no Brasil cresceu, o dobro do crescimento do PIB brasileiro cresceu 5,2% no ano passado. Ou seja, mesmo nesse cenário de adversidade, o Brasil vem se mostrando com a capacidade e uma resistência muito grande, até porque nós temos esses investimentos autônomos, nós temos essa dinâmica do mercado brasileiro doméstico, em que nós temos cada vez mais a taxa de desemprego menores, nós temos ainda o desenvolvimento do Brasil em termos de ganho de massa real de salário, você tem um mercado consumidor ainda dinâmico e nós temos os investimentos em geral, privados, em setores estratégicos e os investimentos em infraestrutura em geral, que vêm sustentando isso. A inflação brasileira, e o quadro que eu vou mostrar, mostra isso de forma inquestionável, ela vem se mantendo sob controle e já há mais de 10 anos, há 10 anos praticamente, que nós obtemos a inflação dentro das metas anunciadas. Essa semana, anunciamos a meta de inflação para 2016, mantendo o centro da meta em 4,5% com a banda de tolerância em dois pontos percentuais para cima ou para baixo para 2016 e indicando aí a nossa determinação em manter o quadro de estabilidade de preços no país. este ano, a inflação brasileira, depois de atingir 0,92% em março, ela vem acomodando mês após mês e já para junho agora deste ano, de acordo com as previsões focos, teremos aí uma inflação em IPCA em torno de 0,34% segundo as projeções de mercado. Hoje, o IGPM mostra uma deflação muito relevante, menos 0,74%, indicando que nós temos aí um quadro de acomodação dos preços no Brasil mês após mês. Nós temos ainda obtido bons resultados fiscais, elevados resultados primários, seja na comparação internacional, seja na média histórica brasileira. Tem sido suficiente para manter a trajetória declinante da dívida líquida brasileira. Todos nós lembramos que ela já tinha atingido 60% do PIB lá para 2002 e hoje está em torno de 34% do PIB. Isso é um sinal muito importante de solidez dos papéis brasileiros, de atração desses papéis para investidores internacionais, que retroalimenta aí a qualidade da economia brasileira com confiança dos investidores internacionais. E o que pode ser observado também através do quadro de investimento direto estrangeiro. O Brasil já, por alguns anos, vem se mostrando como um dos principais destinos de investimento direto estrangeiro. Nós temos aí recebido uma ordem de 64 a 66 bilhões de dólares por ano nos últimos anos, inclusive no período da crise. Esses dados não se alteraram no período da crise. Além disso, nós temos o crescimento dos próprios investimentos direto no Brasil. Aqui são alguns gráficos ilustrando isso que eu falei. Nós saímos de uma média de crescimento econômico até o início dos anos 2000 de em torno de 2,5%. Naquele período, os investimentos cresciam a metade do crescimento brasileiro para um movimento em que o crescimento econômico brasileiro desloca para uma média de 3,5% do início dos anos 2000 para agora e o investimento vem crescendo em média o dobro, bem acima do PIB brasileiro, em torno de 5,7% ao ano em média. Em grande parte, isso se deve à agenda de investimento de longo prazo, que se colocou particularmente com o PAC I, depois o PAC II e depois o próprio programa de concessão de investimento em infraestrutura que vem permitindo que isso aconteça. Esse é um quadro que mostra exatamente isso que eu acabei de falar. Nós temos um crescimento médio de 2003 a 2013 na ordem de 3,5%, com investimento crescendo 5,7%. Isso é um dado novo em comparação com períodos anteriores, em que isso não acontecia no Brasil. O Brasil crescia menos e o investimento crescia abaixo e crescia abaixo do próprio crescimento, que já era menor, que já era pequeno. De sorte que, nesses últimos anos, quando comparamos a evolução do investimento com o consumo no Brasil, é muito comum falar que nós temos um modelo baseado em consumo. O consumo cresce, é importante, não há investimento prospectivo sem mercado consumidor sólido, dinâmico, não há dicotomia entre os dois, mas o investimento vem crescendo sempre acima em termos de taxa de crescimento do consumo no Brasil, como pode ser observado nessa linha verde, que é a evolução do investimento em relação à linha azul, que é a evolução do consumo das famílias no Brasil. Mais uma vez, o quadro de inflação. O Brasil, aquilo que eu havia dito, o Brasil vem acomodando as taxas de inflação depois de um histórico de inflação alta, até início dos anos 2000. E, desde então, nós temos mantido a inflação sob controle dentro das metas anunciadas há 10 anos. E, este ano, as projeções de mercado indicam que repetiríamos o mesmo e para o ano que vem também. Bom, da mesma forma, o nosso quadro de dissolvência fiscal não demonstra nenhuma preocupação, em comparação, inclusive, internacional, não só em comparação à história recente do Brasil, mas em relação à comparação internacional. Nós temos um quadro de estabilidade de dívida bruta no Brasil. Há despeito de estarmos ainda no cenário de uma das mais complexas, profundas e prolongadas crises do capitalismo moderno. A dívida bruta brasileira tem, inclusive, uma tendência de queda no tempo. E a dívida líquida cai consistentemente, ano após ano, como podem ser observados aí por esses gráficos. Isso é, certamente, resultado de uma política de responsabilidade fiscal que promove um ambiente macroeconômico adequado para os investimentos de longo prazo. Como estamos falando em investimentos do PAC, de longo prazo, a gente está falando de investimentos que tomam 5, 6, 7 anos para realizar, de concessões de 20, 30 anos. Nós precisamos desse ambiente macroeconômico, dessa solidez e dessa estabilidade macroeconômica. Aqui, o último dado da UNCTAD mostra que o Brasil permanece entre os líderes, em termos de destino dos investidores diretos estrangeiros, mais uma vez, uma demonstração cabal e inquestionável da confiança que os investidores internacionais têm no Brasil. Nós estamos falando de investimento direto estrangeiro. E o Brasil figura entre os 4, 5 principais destinos de investimento direto estrangeiro do mundo nos últimos anos, inclusive neste período de crise. O que nos torna aí um país muito atrativo para os investidores. Por que investimento em infraestrutura é tão importante? Por que acreditamos tanto no PAC? Por que acreditamos tanto no PIL? Esse slide está longe de ser exaustivo. Está longe de ser exaustivo. Mas nós sabemos que são investimentos altamente atrativos e rentáveis, inclusive porque a demanda existe e ela é crescente. Nós falamos, por exemplo, de investimentos em aeroportos e nós falamos que tem hoje no Brasil 110 milhões de passageiros, anos, circulando nos aeroportos brasileiros. É um volume muito significativo, é uma demanda pronta, cativa para o investimento. Agora, o que é mais impressionante é a projeção do setor que vai chegar a 200 milhões de passageiros nos próximos anos. Ou seja, tem ainda muito mais investimento a ser feito nesse setor. Não só fizemos, mas ainda tem muito mais a ser feito. Esse é um exemplo do quanto o investimento em infraestrutura é altamente atrativo e rentável no Brasil. Tem um efeito multiplicador muito relevante, nós temos falado sobre isso. Provavelmente, o investimento em infraestrutura tem o maior ou um dos maiores efeitos multiplicadores em comparação com investimentos setoriais em geral, em outros setores produtivos. Ele gera um efeito renda muito relevante para a economia. Para cada R$ 1,00 investido em infraestrutura, gera R$ 3,00 de renda nacional. E eu vi ali na apresentação do PAC o efeito multiplicador em termos de qualificação dos trabalhadores, por onde passa uma obra do PAC e tem um efeito multiplicador em termos de qualificação dos trabalhadores. Então, tem um efeito antes e tem um efeito depois, que é a oferta de serviços de qualidade para a população em geral, para cidadãos e para empresas em geral. Essa complementariedade entre o investimento público e privado é fundamental. Além de toda a agenda de aumento de competitividade, produtividade, redução de custos e eliminando gargalos em geral, conta hoje com a imensa participação do setor privado e sua expertise e, certamente, por seu investimento em grande parte envolvendo concessões, tem essa capacidade de pressionar menos o orçamento e desenvolver os mercados de capitais. Lembrando que, há uma semana, anunciamos, e está saindo a medida provisória confirmando isso, nós anunciamos a extensão do benefício das debêntures incentivadas em infraestrutura até 2020, incluindo a infraestrutura em saúde, educação, infraestrutura hídrica, irrigação, além da mobilidade urbana, transporte em geral. Acreditamos muito nesses instrumentos financeiros para o financiamento desses projetos ao longo do tempo no Brasil, além de outros incentivos que nós temos de investimento nesses setores. Rapidamente, nós temos grandes desafios. Esses desafios estão associados àquilo que eu já falei, aumento de produtividade da economia, atender a demanda da sociedade com serviços de melhor qualidade associados aos investimentos em infraestrutura, melhorar os custos de produção e de vida, estamos direcionando no sentido de melhorar a qualidade dos serviços ao cidadão brasileiro, melhorando a vida do cidadão e integrando cada vez mais, porque a gente está falando de investimento em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, o Brasil e os mercados internacionais. Esse diagrama ilustra um pouco isso, pelo menos ele simplifica em duas dimensões o que é um investimento em infraestrutura. Ele atende tanto do lado da melhorar a qualidade de vida do cidadão, melhorar o padrão de vida da população, quando a gente fala em mobilidade, isso é notório, é explícito e, ao mesmo tempo, melhora a capacidade competitiva das empresas no Brasil. Então, ele tem esse efeito de espraiamento de benefícios positivos por todos os setores da economia, inclusive o cidadão no seu cotidiano. E estamos falando de um conjunto relevante de investimentos que já tivemos, como é o balanço do PAC mostra de forma muito interessante, como ainda teremos muito mais a fazer na frente e nós temos hoje essa combinação entre o PAC e o PIL com investimentos aí nos seus vários eixos. Um trabalho, um levantamento feito pelo BNDES mostra que somente a partir das concessões e dos investimentos de 2011, sem considerar as concessões anteriores, investimentos anteriores, nós já temos aí contratado quase 400 bilhões de reais de investimentos no Brasil até 2017. Não estou me referindo até 2020 ou 30 ou 40, ou seja, é um grande volume de investimento. E agora, o que é mais incrível, nós podemos fazer ainda mais nos próximos anos. E o Brasil tem essa capacidade de receber ainda mais investimento na infraestrutura. De sorte que, a despeito do ciclo dos investimentos, e eu repito a palavra ciclo, os investimentos são em ciclos, nós acreditamos que com os investimentos setoriais, com os investimentos em inovação, que nós temos cada vez mais incentivado, com os investimentos em educação e com os investimentos em infraestrutura, certamente nós conseguiremos deslocar as taxas de investimento no Brasil, a formação bruta de capital fixo, para níveis muito interessantes nos próximos anos. Esse é um cenário que nós temos com esse esforço todo que nós estamos fazendo nesse novo ciclo de investimento, que é deslocar a taxa de crescimento dos atuais 18%, 18,5% para níveis em torno de 24% nos próximos anos. O gráfico em azul ali, mais claro, mostra qual é a taxa de investimento que teríamos na base, se levássemos em conta a preço constante de 2002, ela estaria em torno de 20,6%. O que quer dizer isso? É que, ao mesmo tempo que nós investimos muita infraestrutura, nós reduzimos o custo financeiro e diversos outros custos, como o próprio investimento em infraestrutura faz isso para os outros investimentos no Brasil. E, ao fazer isso, reduz-se o preço do investimento no Brasil. E, ao reduzir o preço do investimento no Brasil, tem, desculpa usar uma expressão técnica, você reduz o deflator implícito do investimento em relação ao do PIB, ou seja, o preço relativo do investimento no Brasil cai em relação à média de preços. O que está acontecendo no Brasil é, por conta das obras de infraestrutura, por conta das ordenações que reduzem a carga do peso, o peso dos tributos na economia, por conta da política de redução de custos financeiros, através dos programas de investimento e de financiamento do BNDES e redução de custos de energia em geral, essa agenda toda do governo de redução de custos, nós temos reduzido o preço do investimento no Brasil nos últimos anos. Ou seja, a preço de 2002 estaríamos aí com o investimento na ordem de 20,6%. De qualquer forma, esse é um ciclo que nós estamos trabalhando nele, e o que eu diria em síntese, quando a gente olha investimento na infraestrutura, a gente fala de médio e longo prazo, a gente fala em condições macroeconômicas para isso, e nós temos todas as condições nesse sentido, porque estamos caminhando nessa direção cada vez mais de um crescimento sustentável de longo prazo. Certamente, essa combinação dos investimentos, o qual eu falei, em educação, inovação, setorial, infraestrutura, vai permitir o Brasil cada vez mais se projetar com crescimento de produtividade e competitividade ao longo dos próximos anos. Isso está na literatura econômica de forma muito forte, sólida. Estamos seguindo rigorosamente o que se espera que seja um modelo sustentável de crescimento de longo prazo, investir em capital humano, investir em reduzir gargalos, reduzir custos, investir em inovação, certamente isso é muito importante, e isso vai permitir o Brasil experimentar um novo ciclo de crescimento sustentável nos próximos anos, graças a toda essa agenda de investimento de estrutura, e aproveito para parabenizar todos que operam diretamente nesses setores no Brasil, que têm obtido resultados extraordinários. Muito obrigado. Convidamos o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Roland, para fazer parte da mesa. Passaremos agora a apresentação dos resultados do Programa de Investimentos em Logística, PIL, nas áreas de rodovias, aeroportos e portos. Convidamos para fazer uso da palavra o ministro César Borges. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa apresentação. Quero saudar os ministros na figura da ministra Miriam Becchior do Planejamento, que conduz o Programa de PAC e nos orienta com relação ao Programa do PIL. E vamos fazer uma breve apresentação com relação aos avanços que conseguimos no Programa PIL, no Investimento de Logística, nas áreas de rodovias e o andamento das áreas de ferrovias. Esse programa, que foi lançado em 2012, foi submetido durante muito tempo a questionamentos por diversos setores, principalmente parte da mídia e setores privados, mas com a colaboração e a participação integral do governo, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, da Casa Civil, e eu diria a coordenação direta da Presidenta da República, um programa que se tinha como difícil de execução por conta que se colocava um novo modelo de concessão onde se obrigava a, pelo menos, a realização de 10% da duplicação para a cobrança de pedágio e que toda a execução se desse em cinco anos, havia um ceticismo se esse programa iria para adiante. Mas, com a junção dessas forças, a coordenação da Presidenta, e nós tivemos que trabalhar muito junto com o Tribunal de Contas da União também, nós avançamos bastante nesse programa. Esse programa foi possível avançar porque tivemos o entendimento que o governo não queria colocar camisa de força no setor privado, muito pelo contrário, nós queríamos dar atratividade ao programa de tal forma que o setor privado, se tivesse segurança, tivesse ali a visão de que estava um programa interessante para o país e para as suas inversões, e pudesse haver competitividade na hora dos leilões lançados. E, com isso, nós conseguimos atingir o lançamento de seis leilões, todos com sucesso. Cinco aconteceram no ano de 2013 e um aconteceu no ano de 2014. Inclusive, a festejar, nós temos que os setores já envolvidos nas concessões atuais existentes e também novos entrantes pudessem participar desses leilões que foram efetivados na Bolsa de Valor de São Paulo. Então, nós tivemos, dos primeiros leilões, a 0,50, que fica aqui no trecho de Minas Gerais e Goiás, com, aproximadamente, nós temos um trecho de 436 quilômetros, foi o primeiro leilão realizado, houve um deságio de 42%, uma tarifa que era de R$ 7,87, projetada, teve atratividade, tivemos participação entre cinco a oito participantes dos leilões, e o deságio alcançou 42%. Depois, tivemos a BR-163, em Mato Grosso, de Sinop até a divisa com Mato Grosso do Sul, 850 quilômetros, deságio de 52%, com uma tarifa de R$ 2,64 por 100 quilômetros, uma tarifa extremamente módica, que não traz qualquer acréscimo de custo para o produtor rural. Depois, nós tivemos a 0,60, 153, 262, um trecho de 1.176 quilômetros, saindo de Brasília, chegando a Betim, em Minas Gerais, cuja tarifa média para 100 quilômetros é de R$ 2,85, um deságio também de 52%. Depois, nós tivemos o trecho da BR-163, Mato Grosso do Sul, onde sai da divisa do Mato Grosso até a divisa do Paraná, 847 quilômetros, com uma tarifa de 4,38, também um deságio de 52%. Depois, nós tivemos a BR-040, a ligação do Rio de Janeiro à capital da República, Brasília, hoje já duplicada e concessionada até Juiz de Fora, e agora de Juiz de Fora até Brasília. E nesse, nós conseguimos um deságio de 61%, com a tarifa de 3,79. E este ano, nós realizamos o leilão da 1,63, ligando Anápolis até Gurupi, no estado de Tocantins, 624 quilômetros, conseguindo um deságio de 45,99, o que significa um pedágio de 4,98. Com isso, foi possível alcançar uma extensão de 4.873 quilômetros, nos seis trechos leiloados. Na duplicação, serão 3.438 quilômetros duplicados em cinco anos. O investimento total chega a R$ 32,6 bilhões nos 30 anos da concessão. Esse ano de 2014, nós temos um número de R$ 4,3 bilhões nas concessões realizadas no Brasil, sendo que no programa atual do Pio, serão R$ 2,2 bilhões de investimentos. O deságio médio foi de 53% e a tarifa média de R$ 3,68. Aí estão as rodovias que foram motivos de concessão e várias delas já estão em andamento. Nós já temos hoje, na BR-050, 30 quilômetros sendo executada a duplicação. Na BR-060, 71 quilômetros entre Uberaba e o entroncamento com a 153. Na BR-163, nós temos a duplicação de 25 quilômetros, que é entre Rondonópolis e a maior terminal intermodal da Ferro Norte, lá na região de Rondonópolis. São 25 quilômetros já sendo duplicados. E na BR-040, mais 58 quilômetros também em duplicação. Portanto, o programa não só foi um programa de sucesso, como já estão as obras em andamento. Esse modelo foi um modelo de sucesso, que eu tenho dito que é um modelo novo, onde nós alcançamos a modicidade tarifária e elevados investimentos, e num prazo curto, porque vai trazer benefícios significativos para fluir as cargas, para o usuário ter melhor condição de segurança e rapidez no trajeto das nossas estradas. Temos ainda três projetos em andamento, que estavam naquela parte inicial do PIL. A BR-101, a BR-116, em Minas Gerais, e a BR-262, ligando Vitória, a João Malevá, de Minas. Nós estamos procurando modelar, conversando com o setor privado, se for preciso, pode-se evoluir para uma PPP. Em último caso, o compromisso do governo é que haverá investimento público, mas nós vamos ter a duplicação desses trechos. Portanto, esse sucesso do processo de concessão motivou que nós fizéssemos lançamentos de novos projetos, porque o PIL não é um programa estático. Ele não foi lançado naquelas rodovias ou ferrovias que estavam inicialmente. Nós vamos fazendo na interação com o mercado, conversando, verificando onde é que há demanda, onde é que está o fluxo das cargas brasileiras, principalmente, o escoamento das cargas, os eixos estruturantes. Por isso, motivados pelo sucesso alcançado até aqui, nós lançamos mais cinco novos projetos, através de PMIs, das propostas para investimentos novos nessas cinco rodovias. E com isso nós tivemos 25 empresas mostrando interesse. 11 empresas estão desenvolvendo projetos para cinco concessões. Quais são essas concessões? Primeiro, a renovação da ponte Rio-Niterói, cujo contrato vence em maio de 2015. Então, nós vamos fazer um leilão para a nova concessão, que exige novos investimentos, seja no Rio de Janeiro, na conexão com a linha vermelha, seja no mergulhão em Niterói, para dar mais fluidez no tráfego da ponte Rio-Niterói, mas também nós vamos verificar a modicidade tarefária que poderá ser alcançada e também a otorga, porque já é um investimento amortizado que poderá trazer recursos para que o governo possa investir em outras obras de infraestrutura. Temos também a duplicação de conexões de regiões produtoras, que é de Mato Grosso a Goiás, com os portos do Sudeste e do Nordeste. Então, nós queremos alcançar hoje a 163 e já está concessionada até Sinop. Mas, dentro da visão nova do escoamento através da Calha Norte, nós queremos levar a 163 totalmente pavimentada e duplicada até o porto de Meritituba, que é um porto fluvial na Calha Norte, e de lá sairá para o Barcaça, via hidrovia, a soja brasileira, os grãos brasileiros do Centro-Oeste, até os portos de Barcarena, próximo a Belém, ou o porto de Santana, em Macapá. A duplicação também do escoamento das proteínas de Santa Catarina em direção a São Paulo, que é um grande mercado consumidor, através da duplicação da BR-476-153-282. Queremos dar continuidade também à duplicação do chamado Rota da Soja, aquela que vem já duplicada até Rondonópolis, para trazer ela duplicada até Jatai, já foi colocada aqui na apresentação de que está em duplicação, em conclusão, de Goiânia até Jatai, nós vamos duplicar de Rondonópolis a Jatai, e de Jatai até o encontro da 153, quando se faz a junção com as rodovias duplicadas do Estado de São Paulo, com melhor acesso para o porto de Santos e para o porto de Paranaguá. Então, com relação a ferrovias, a rodovias, desculpe, nós estamos exatamente agora, nesse momento, andando com a elaboração das PMIs, dos projetos, desses novos cinco trechos importantes para a continuidade do programa. Com relação às ferrovias, esse é um novo modelo, um modelo onde nós tivemos que juntar forças dentro do governo, dentro do setor privado, numa interação completa, inclusive com o Tribunal de Contas da União, para avançarmos, por ser um modelo novo, um modelo democrático, aberto, open taxis, onde nós vamos ter possibilidade de ter os operadores ferroviários independentes. Então, nós conseguimos a aprovação do modelo pelo TCU, a divulgação das condições de financiamento com os bancos públicos, com o Ministério da Fazenda, e queremos, evidentemente, a participação também dos bancos privados, a estruturação da garantia Valec, que se dizia de um risco Valec, já foi feita, já foi publicada, a adequação da Valec para o exercício de suas novas competências, a definição dos traçados e elaboração dos estudos de viabilidade e a compatibilização com as atuais concessões que existem e que são contratos existentes, que serão respeitados e que nós estamos fazendo essa interação para que o sistema Openax possa existir. Ou seja, para que todo o sistema brasileiro, dentro de uma bitola de 1,60m, possa ser utilizado pelos operadores ferroviários independentes. Do desenrolar desse processo, mostrou-se necessário aprofundar estudos de engenharia para o sucesso da licitação. Por isso, nós já lançamos quatro PMIs para aprofundamento dos estudos de engenharia nas ferrovias que aí estão colocadas. Nós estamos com PMIs dando continuidade a Norte-Sul, do trecho de Estrela do Oeste até Dourados. Eu quero destacar aqui também um marco histórico. O Brasil teve a conclusão da ferrovia Norte-Sul na sua concepção inicial, ou seja, a Cailândia, no Maranhão, até a Nápoles, está totalmente concluída em uma extensão de 1.600 km, com bitola de 1,60m, toda a Norte-Sul. Isso permite você hoje ter a ligação de Itaqui, no Maranhão, na bitola de 1,60, por Carajás, pela Norte-Sul até Anápolis, que é um grande centro logístico do Centro-Oeste, e ligando com a ferrovia Centro-Atlântico, alcançar o Porto de Santos e o Porto de Vitória, aí com bitola métrica. Mas, em breve, até o final do próximo ano, nós teremos a conclusão da Norte-Sul até a Estrela do Oeste, no Estado de São Paulo, quando ela se encontra com a LL, com a bitola de 1,60 até o Porto de Santos. E já sendo duplicado o trecho de Santos-Racapinas e, posteriormente, Campinas-Araquara e assim por diante. E a concepção do sistema ferroviário brasileiro é fazer com que a Norte-Sul seja realmente uma coluna vertebral ligando Barcarena, no Estado do Pará, até Rio Grande. Então, nessas novas PMIs, nós temos o trecho de Açailândia-Barcarena, temos o trecho de Anápios a Corinto, temos o trecho de Belo Horizonte a Guanambi, em direção ao Nordeste. E, além dessa, manifestaram interesses também às trades, às grandes trades que operam no Brasil, para que possam ter ferrovias demandando a Calha Norte. Ou seja, ferrovia ligando Sinop a Meritituba e ferrovia ligando o centro do Mato Grosso, de Sapezal a Porto Velho. Então, são interesses novos do setor privado que despertam. São entrantes que não estavam, na verdade, vocacionados ou voltados para o setor de infraestrutura, que vêm se somar a esse esforço governamental de dotar o Brasil de uma infraestrutura logística moderna, trazendo benefícios para toda a nossa economia. Muito obrigado. Para dar continuidade na apresentação, convidamos para fazer uso da palavra o ministro Antônio Henrique. Boa tarde a todos. Gostaria de começar cumprimentando meus colegas de mesa, ministros Miriam Belchior, César Borges, Gilberto Occhi, Moreira Franco, Márcio Zimmermann, secretário Márcio Holland. É dizer do prazer que está aqui. Gostaria de cumprimentar todos os companheiros aqui dessa longa jornada do PAC, que estivemos juntos desde o pré-PAC, lá no PPI. Profissionais de imprensa, senhoras e senhores, gostaria, antes de mais nada, de fazer um registro aqui, chamando a atenção para ênfase o que o ministro César Borges deu nas questões portuárias, já na sua apresentação de transportes, mostrando as conexões necessárias, revelando aqui um, vamos dizer assim, um caráter multimodal, já apto a assumir as funções que virão logo a seguir. Pois bem, o programa de investimento em logística portuária, no âmbito dos investimentos em infraestrutura na área portuária, ele é composto por, basicamente, três grandes processos. O primeiro deles, que está refletido nesse slide, é o processo de autorização de terminais de uso privado, que tem, vamos dizer assim, essa é a perna que mais deslanchou de dezembro para cá, onde já tivemos emitidas 22 autorizações, dos quais 20 contratos novos, dois termos aditivos para ampliação, perfazendo aí um volume de investimento para os próximos três anos de 9,1 bilhões de reais. Traduzindo esse investimento em termos de capacidade, é como se nos últimos sete meses tivéssemos autorizado uma capacidade de carga similar ao Porto de Santos, só que aí espalhado pelo país, entre todas as regiões, inclusive o Centro-Oeste. Só para esclarecer a notação, quando se lê ETC, é a Estação de Transbordo de Carga, TA, é Terminal de Apoio Offshore, e IPT, é Instalação Portuária de Turismo. Essa é parte do jargão CEP, que é sempre bom esclarecer, uma vez que a turma colocou aqui, de forma resumida, para conseguir caber no slide. Além dessas 22 autorizações já emitidas, temos em processamento outras 42, que têm toda a condição de ser processada até o final do ano, que poderão resultar no investimento adicional de cerca de 5,4 bilhões. Então, essa perspectiva é uma perspectiva muito agressiva. A Lei nº 12.815 abriu a possibilidade de que os terminais de uso privado movimentem cargas de terceiro livremente. Isso estabeleceu uma pressão competitiva no mercado e os anúncios públicos que ocorreram em julho e agosto, e depois já em fluxo contínuo, já estão colocando aí um apetite grande por esses terminais. Só agora estão começando a aparecer projetos mais integrados, mais parecidos com portos organizados, no âmbito das pedidas de autorização de tubos. De dezembro para cá, a gente teve muito terminal especializado, minérios, granéis vegetais e, principalmente, apoio. No entanto, agora começam a surgir conversas até mais formalizadas sobre alguns empreendimentos de porte maior, já sendo consultados para submissão na ANTAC ao processo de anúncio e, para posterior, autorização. São projetos de maior porte, um deles noticiado já essa semana no Espírito Santo, o famoso Porto Central. Esse já está... ainda não entrou em anúncio, mas já existe uma conversa avançada entre interessados, interessados, o governo do Espírito Santo e a Secretaria de Portos. Próximo slide, por favor. O outro vetor é o programa de arrendamentos do Pio Portos, que é composto por quatro blocos de arrendamentos. Eu acho que, principalmente, a turma da imprensa já escutou isso bastante, a gente vem repesando há algum tempo. É um programa bastante ambicioso, que compôs 117 áreas de contratos vencidos, ou a vencer até 2017, mais 42 áreas novas, para conformar 86 terminais no investimento total de 14,8 bilhões de reais, e expandindo a capacidade de carga no país em 259 milhões de toneladas. Isso é bastante ambicioso, foi um projeto bastante complexo. O primeiro bloco continua em fase final de avaliação no Tribunal de Contas, e aqui é bom registrar uma pequena linha do tempo, não é novidade, mas é sempre bom voltar a esse tema. Os estudos desse bloco foram entregues no dia 10 de outubro de 2013 ao Tribunal de Contas, depois realizadas as devidas audiências públicas. O acórdão foi publicado no dia 10 de dezembro, cerca de 60 dias depois, com 19 determinações, das quais cumprimos até 24 de janeiro, 15, e tivemos um pedido de reexame, que também foi completamente destruído até o final de janeiro. As áreas técnicas do TCU já se manifestaram em finais de março, e estamos no aguardo da manifestação final do pedido de reexame. Há duas semanas atrás, a ministra Ana Raiz levou ao plenário o parecer dela sobre os 15 pontos que tínhamos acatado as determinações, deu sinal verde, com algumas recomendações para a CEP, mas nada que impeça a sequência dos trabalhos, e agora aguardamos que o ministro Haroldo Cedrais leve na próxima semana a avaliação dele do pedido de reexame, que são quatro itens especificamente. Uma vez colocado, uma vez com o sinal verde do TCU, podemos prosseguir dentro do que normalmente é o prazo de tempo entre a aprovação do TCU e a publicação dos editais, que é cerca de 30 dias. Isso aí já está tudo em preparação e esperando única e exclusivamente essa manifestação final do tribunal. Na sequência, entrarão as portas de Paranaguá, Bahia e São Sebastião. Aqui eu tenho que fazer um adendo na apresentação que foi colocada. A gente vai ter que refazer a consulta pública. Tivemos a consulta pública inicial, colocamos um material muito rico, porém o tribunal solicitou que fizesse uma nova consulta pública. Estamos aguardando para publicar essa nova consulta pública, exatamente qual o conjunto completo de recomendações do tribunal sobre o bloco 1, para assim prosseguir. Os blocos 3 e 4 já tiveram seus estudos concluídos, estão efetivamente sob exame, mas aguardando, obviamente, os passos dos blocos 1 e 2 para prosseguirem aí nesse sentido. Próximo slide, por favor. Por último, a terceira via para a ampliação dos investimentos na área portuária constantes do PIR são a possibilidade de reequilíbrio contratual com geração de novos investimentos e prorrogação antecipada de contrato. Esse era um pleito tradicional do setor que a lei possibilitou o atendimento daqueles contratos pós-lei 8.630 para eventual análise e prorrogação. Existem na ANTAC 40 pedidos conformando um pouco mais de 8 bilhões de investimentos com investimentos em 18 portos e aqui eu posso dizer particularmente santos, mas não exclusivamente. Tem também pedidos em Sepetiba, no Rio, entre outros. Isso aqui é extremamente importante porque traz investimento novo, rápido, em terminais que precisam de modernização e que tem ainda um tempo expressivo de contrato a cumprir. Desenvolvemos no ano da ANTAC até o início de janeiro uma metodologia de reequilíbrio. Essa metodologia precisou ser adequada para contemplar reequilíbrio com possibilidade de prorrogação antecipada. Os ajustes metodológicos foram feitos até março. A partir de março a gente entrou em uma análise mais firme e está em fase final de redação do aditivo contratual na Sep os primeiros dois experimentos que serão em Santos. Isso foi um processo também muito rico porque a metodologia que a gente desenvolveu foi uma metodologia aplicável a quaisquer terminais. Porém, quando vamos olhar casos específicos vemos que a gente precisa fazer uma série de adequações para contemplar naturezas distintas de terminais. Então, é muito difícil tratar um terminal granelheiro por exemplo de granéis vegetais de forma equivalente a um terminal de líquidos. A função é muito diferente a organização do negócio é muito diferente e o alongamento dessa análise para os primeiros dois pleitos acabou sendo fruto da necessidade de aprofundar e adequar a metodologia que tinha sido colocada ao caso concreto. Mas posso assegurar que até o dia 10 de julho tudo isso vai estar pronto para ser assinado e aí inicia-se o novo esse novo processo para ampliação dos investimentos nas áreas portuárias a partir desses reequilíbrios de contrato. Essas são as três pernas como eu chamei do investimento em infraestrutura portuária contido no Pio Portos e eu gostaria de aproveitar esse restinho de tempo que me resta tanto aqui quanto no cargo para fazer um profundo agradecimento a todo o apoio que eu tive do governo todo desses oito meses que estive à frente da SEP foi uma experiência extremamente gratificante colhemos uma série de sucessos tivemos algumas frustrações todas elas devidas uniclusivamente a isso que vos fala e realmente foi uma experiência única sair de uma área como o Ministério da Fazenda vamos chamar assim uma área meio ou como a turma dentro do governo gosta de chamar uma área pedra para passar para uma área finalística uma área mais chamada de vidraça extremamente gratificante enriquecedor na experiência eu queria aqui então registrar o meu profundo agradecimento a confiança que a Presidenta Dilma depositou quando me chamou para ocupar interinamente a SEP agradecer profundamente a todos os ministros do PAC mas não exclusivamente que deram todo o apoio um agradecimento muito específico carinhoso ao Maurício Muniz que foi vamos dizer desde um pouco antes da minha nomeação até esse momento por um tremendo apoio sempre foi teve uma convivência bastante amiga enriquecedora e a todos que me apoiaram profissionais de imprensa com quem tivemos oportunidade de conversar aos agentes privados que operam no porto que nos ajudaram bastante e tiveram discussão extremamente republicana os trabalhadores portuários que pudemos conhecer de perto todas as preocupações todas as ansiedades todas as qualidades foi realmente algo muito importante nesse tempo a equipe da SEP naturalmente que nos recebeu de braços abertos e uma pequena tropa de choque que eu levei do Ministério da Fazenda para a SEP Eduardo Xavier Tiago Correia Patrícia Mesquita Rita Manchi mais recentemente a Daniela Kremer que não era da Fazenda mas já teve por lá um tempinho e o Guilherme Penin que eu sequestrei da Casa Civil que foram vamos dizer a base de todo o trabalho que a gente conseguiu realizar lá muito obrigado convidamos agora para fazer uso da palavra o ministro Moreira Franco eu gostaria de saudar os ministros na pessoa da ministra Miriam Belchior aos dirigentes estatais e altos funcionários da administração pública federal na pessoa do presidente da Infraero doutor Gustavo minhas senhoras e meus senhores eu creio que a coisa mais importante e que eu gostaria de acentuar com muita ênfase é a de que o governo da presidenta Dilma tem uma política para a aviação regional as coisas ocorrem com foco com metas muito claras e com esforço muito grande de que de se ter um aparato de métrica para acompanhar e medir os resultados essa política tem como objetivo colocar a infraestrutura aeroportuária brasileira no século 21 não só do ponto de vista da operação do ponto de vista físico mas também do que diz respeito a segurança de voo a grande mobilidade do espaço aéreo o uso adequado do espaço aéreo e também a saúde financeira das empresas para que nós possamos ter um país de dimensão continental integrado pelo que hoje é o mais importante o mais indutor de crescimento de transformação econômica social dos modais que é a aviação para aplicar essa política decisões extremamente importantes e digo até ousadas foram tomadas pela presidente Dilma a primeira delas foi a de quebrar o monopólio trazer o capital privado junto com o capital público para enfrentar o desafio de aumentar a capacidade de investimento no setor a segunda foi a de como consequência da primeira introduzir de maneira muito clara e determinada a concorrência no mercado brasileiro fazer com que todos os aeroportos que concorrem entre si e os operadores dos aeroportos eles pudessem criar um ambiente que beneficiasse efetivamente o passageiro oferecendo alternativas ao passageiro e permitindo com isso que o passageiro exercesse influência na melhoria na qualidade e no preço do serviço que lhe é oferecido essa determinação ela se expressou de maneira muito clara quando foi tomada a decisão da primeira etapa de se fazer a concessão dos maiores aeroportos do Brasil os aeroportos que a grosso modo recebem 80% dos passageiros de voos internacionais e 50 ou quase 50 de voos domésticos que foram concessionados e esses aeroportos a determinação enfrentou a presidenta muita incompreensão e uma luta muito dura foi de que cada concessionário só pudesse estar presente em um desses aeroportos o caso de São Gonçalo do Amarante é um caso diferente porque ele não concorre com Confins ele não concorre com Brasília ele não concorre com Guarulhos ele não concorre com Galeão e não concorre com Viracopos mas esses cinco que concorrem entre si a determinação foi de que para garantir a concorrência nós tivéssemos grupos que cuidasse de oferecer o serviço da melhor maneira e com o preço mais adequado além disso determinou a presidenta que nós trouxéssemos para o Brasil os melhores operadores de aeroportos do mundo tanto que na segunda na segunda leva de concorrência houve uma exigência no edital de um número razoavelmente grande o número foi muito debatido questionado inclusive pelo próprio tribunal de contas mas manteve o governo a posição de querer que viesse para cá os melhores operadores daqueles com maior experiência consequentemente capazes de acompanhar no futuro o processo de crescimento altamente significativo que a aviação vem tendo no Brasil isso nos permitiu trazer para o Galeão o que é considerado o melhor operador de aeroportos do mundo e para o aeroporto de Confins o que é considerado o melhor operador de aeroportos da Europa isso nos fez hoje já ter a concessão de São Gonçalo do Amarante que é o aeroporto de Natal inaugurada entregue operando e agora mesmo na Copa do Mundo nos jogos que foram realizados em Natal a operação do aeroporto foi absolutamente adequada correta sem nenhum nenhum problema que maculasse o desempenho já fizemos a entrega do aeroporto do novo terminal do aeroporto de Guarulhos o terminal do aeroporto de Guarulhos é maior esse terminal é maior do que a soma dos terminais que já existiam dos três outros terminais que já existiam no aeroporto para que se tenha noção do tamanho do crescimento do número de passageiros em um ano e meio a operação no aeroporto de Guarulhos cresceu de 29 milhões de passageiros ano para 41 milhões de passageiros ano a ponto de que a concessionária já está pensando em antecipar compromissos de construção de um novo terminal em função do alto número de passageiros do crescimento do número de passageiros que vem tendo nós já entregamos o terminal sul do aeroporto o pier sul do aeroporto de Brasília e vamos entregar em data que já está pronto que já está operando em teste o pier norte e pronto para ser entregue para ser inaugurado vamos dizer assim oficialmente para que nós possamos ter o aeroporto de Brasília mais do que duplicando a sua capacidade a oferta de fingers para a operação do que será certamente um dos maiores núcleos de distribuição da aviação para o Brasil agora no mês de agosto nós vamos ter o início a fase final de transferência para os concessionários tanto do do Galeão quanto de Confins a quando eles apresentarão de acordo com os contratos assinados ao assumirem plenamente a concessão irão apresentar o seu o seu programa de entrega de obras de físicas e operacionais alguns já contidos no contrato e evidentemente outros como já ocorre em Brasília como já ocorre em Guarulhos que são responsabilidades de ampliação que surgem em função do crescimento da demanda no próprio aeroporto isso é um conceito novo que nós vamos ter que incorporar sobretudo na cobertura do setor que a obra de aeroporto não é obra que esteja acabada o aeroporto ele vai para manter para manter a qualidade e o padrão de avanço tecnológico necessário aqui nós continuemos num patamar que estamos colocando a aviação brasileira nós precisamos incorporar tecnologia incorporar mudanças e consequentemente estar permanentemente fazendo ampliações nos nossos aeroportos para que não tenhamos a necessidade de viver o constrangimento que vivemos no final nos últimos 30 anos quando não se fez nenhuma intervenção de melhoria nos aeroportos para que nós tenhamos uma ideia os investimentos totais nesses aeroportos concessionados nessa primeira etapa de concessão no processo inteiro eles estão em torno de 26.9 bilhões de reais e dentro da política da presidenta Dilma para o setor se viu a necessidade de buscar no próprio setor fontes de financiamento para fazer com que o Brasil se integrasse e a integração pela aviação do país coisa que lamentavelmente não conseguiu se fazer quando a ferrovia era o modal mais dinâmico mas a determinação da presidenta é fazer com a aviação isso temos o programa de aviação regional que nessa primeira etapa nós estamos trabalhando com 270 aeroportos espalhados nas diversas regiões do país e com isso procurando aumentar a oferta para cada brasileiro com o objetivo de garantir as pessoas aos brasileiros a terem a possibilidade de usufruir desse avanço tecnológico os recursos provenientes das outorgas e das contribuições ao longo de todo o processo de concessão nos prazos contratuais fixados o total dá em torno de 53.9 bilhões de reais e esses recursos eles irão fazer parte eles irão compor o FINAC que é exatamente o fundo que o setor terá são recursos que o setor terá para financiar as obras de ampliação de melhoria e de qualificação de pessoal de incorporação de tecnologia em termos de investimentos já realizados nós temos alguns dados que estão postos aí eu já disse dos que já foram entregues Guarulhos Brasília São Gonçalo do Amarante então nós temos aí enfim os terminais extremamente modernos novos eu não tenho a menor dúvida em afirmar vocês é que o Brasil vai voltar novamente a frequentar a lista dos melhores aeroportos do mundo Guarulhos certamente vai frequentar essa lista eu não tenho a menor dúvida pela qualidade do operador Galeão irá frequentar essa lista também nós temos a duplicação da área de terminal de passageiros em relação ao disponível antes da concessão isso só só nos aeroportos concessionados até o final do ano é um aumento de 140% 44 novas pontes de embarque que já foram entregues e até o final do ano mais 28 serão a ampliação dos pátios de aeronaves mais de 140 posições e 9.450 novas vagas de estacionamento para veículos já entregues e mais 4 mil até o final do ano especificamente em relação ao ao Galeão e a Confins que nós vamos iniciar agora quer dizer as concessionárias assumirão e as intervenções elas passarão se dá a partir do mês de novembro eu creio que é importante que nós acentuemos aqui que o leilão que foi executado no mesmo dia eu reputo como uma manifestação muito expressiva de confiança não só do empresário brasileiro como também do empresário internacional de confiança na economia e no futuro do país em que pese e é natural na vida pública na vida social você tem os que acreditam os que não acreditam e as pessoas alguns até chegaram a levantar a hipótese de que não iria haver disputa não iria haver concorrência que o leilão não ia se realizar e nós conseguimos no leilão do galeão obter uma um preço de 19 pouco mais de 19 bilhões de reais e esses mesmo que brincavam gozavam depois chegaram a dizer poxa foi até maior do que o pré-sal você conseguiu vender um aeroporto mais caro do que o pré-sal quando na realidade foi fruto da confiança da confiança na economia do estado do Rio de Janeiro e sobretudo no crescimento da economia do Brasil ninguém coloca 19 bilhões de reais se não tiver absoluta certeza de ter retorno num prazo razoável desse investimento e isso se dá é porque não só nós temos uma base econômica que permite as pessoas que trabalham com ela e nela acreditarem mas sobretudo porque o setor de aviação civil vem tendo um crescimento expressivo no país enfim para finalizar eu gostaria de deixar aqui alguns números que são números que traduzem não só o esforço das concessionárias mas o esforço da Infraero na melhoria na modificação na modernização dessa infraestrutura e que nos permitem dizer hoje que efetivamente nós estamos colocando essa infraestrutura no século XXI mas sobretudo nós estamos colocando essa infraestrutura em um novo patamar um patamar de conforto um patamar tecnológico diferente nós em três anos e meio nesses três anos nos últimos três anos e meio nós aumentamos a área destinada a passageiros nos terminais em torno de 36% isso significou a construção de 400 mil metros quadrados de áreas destinadas a terminais de passageiros 400 mil metros quadrados em três anos e meio evidentemente para que nós possamos aumentar a capacidade do aeroporto não é necessário só os terminais serem aumentados nós precisamos aumentar os pátios e os pátios para aeronaves estacionamento para aeronaves esses pátios foram ampliados em 37% 37% 37% significa a construção nesses três anos e meio de 1 milhão e 400 mil metros quadrados de pátio os 400 mil metros quadrados de estacionamento com 1 milhão e 400 mil metros quadrados de pátio nos permitiu dotar a infraestrutura dos principais aeroportos nas principais cidades de uma capacidade de transitar neles 70 milhões de passageiros anos 70 milhões de passageiros anos para a gente ter uma leve ideia é aproximadamente seis cidades de São Paulo que é a maior cidade do país então seis cidades de São Paulo agora e são coisas que já foram entregues não é para ser entregue não já foram entregues agora construídas nesses três anos e meio permitem que transitem nos principais aeroportos do país seis cidades de São Paulo além é claro de nós termos hoje trabalhando nessa infraestrutura 210 mil brasileiros em empregos formais então enfim esse é o quadro que resultado desse esforço todo não só do PIL como do do PAC e sobretudo daqueles que acreditam que nós vamos ter condições nós vamos colocar a infraestrutura aeroportuária brasileira no século 21 e que já estamos mudando de patamar muito obrigado passaremos agora a apresentação do décimo balanço do programa de aceleração do crescimento PAC 2 2011-2014 com a palavra a ministra do planejamento orçamento e gestão Miriam Belchior bom dia eu queria aqui cumprimentar meus colegas de governo ministros Gilberto Oc Moreira Franco Cesar Borges Márcio Zimmermann e Antônio Henrique Silveira queria cumprimentar e agradecer todas as equipes envolvidas com o desenvolvimento das atividades do PAC os secretários executivos secretários nacionais todas as equipes aqui quero cumprimentar todos em nome do Maurício Muniz o secretário nacional do PAC queria agradecer também o empenho e a presença dos órgãos vinculados e das estatais e dos bancos públicos a Caixa o BNDES o Banco do Brasil a Infraero o Eletrobras EPE CBTU e Transurb DENIT e VALEC queria cumprimentar os senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas nós vamos fazer agora o décimo balanço do PAC-2 que somado aos 11 realizados no PAC-1 são 21 balanços que nós realizamos até o momento exatamente para prestar contas do andamento desse importante programa como apresentou aqui o Márcio Roland da Ministério da Fazenda de alavancar os investimentos no país uma das duas pernas colunas fundamentais do nosso desenvolvimento junto com o aumento do consumo interno dizer que nós escolhemos esse dia porque é o primeiro dia de pausa dos Jogos da Copa alguns já estão entrando em delirios tremens porque não tem jogo hoje está certo mas aproveitamos aqui essa pausa dos Jogos da Copa para fazer o balanço do PAC então por favor nós como o senhor já viram no no balanço apresentado recebido no início dessa dessa cerimônia o PAC já executou 871 bilhões de reais quase 86% do previsto executar até o final desse ano e concluiu 676 bilhões de reais correspondentes a 96% do que estava previsto concluir até 2014 o PAC 2 agora até abril já superou em 41% a execução total do PAC 1 ou seja se eu somar tudo que eu executei no PAC 1 o PAC 2 já executou 41% a mais até esse momento pode passar essa execução se distribui como apresentado nesse gráfico 231 bilhões pelas estatais 168 bilhões pelo setor privado 13 financiamento ao setor público 285 bilhões de financiamento habitacional 92 e 2.8 de OGU que somados aos 78 do Minha Casa Minha Vida que também é OGU mais 2,3 bilhões de reais de contrapartida de estados e municípios a execução do PAC 2 nesse quadrimestre aumentou 12,7% em relação a dezembro de 2013 alcançando dos 871 bilhões se eu considerar o orçamento da União o conjunto do PAC hoje a execução das estatais e do setor privado a execução do primeiro quadrimestre de 98 bilhões é 15,3% superior ao mesmo período do ano passado ou como sempre o PAC tem executado mais o PAC 2 tem executado mais do que o PAC 1 e a cada quadrimestre que a gente executa do PAC ele realiza mais do que o quadrimestre do período anterior no que se refere ao orçamento da União da dotação disponível do PAC nesse ano de 54 bilhões e meio 28,1% já foi empenhado e 27,8% já foi pago pode passar o valor empenhado é 32% maior que o mesmo período de 2013 então se eu pegar nesse caso aqui seis meses em 2014 até 23 de junho e nos demais casos até o dia 30 de junho ou seja uma semana a menos comparando nós temos um aumento em relação ao primeiro semestre de 2013 um aumento de 32% do valor empenhado se eu considerar só um minutinho por favor dá para voltar se eu considerar dá não se eu considerar o azul é o ciclo do PAC 1 do ano 1 do ano 2 do ano 3 2007 8, 9, 10 e o laranja é do PAC 2 se eu considerar o primeiro semestre de 2010 que seria o que eu compararia o fim do ciclo do PAC 1 com o fim do ciclo do PAC 2 agora no PAC 2 eu tenho quase o dobro do que foi empenhado em 2010 da mesma maneira no que se refere ao valor pago o valor pago no primeiro semestre é 22% maior do que no primeiro semestre do ano passado e se eu comparar com o mesmo período do PAC 1 ele é três vezes mais foi 8,9 bilhões em 2010 e esse ano 27,8 bilhões três vezes nove vezes três 27 olhando a execução financeira do setor estatal e setor privado nós conseguimos alcançar 29% de realização em relação ao total previsto comparando com o primeiro quadrimestre do ano passado nós estamos basicamente no mesmo patamar de realização considerando então a situação das ações monitoradas aí apresentando como sempre em valor e em quantidade ressaltando de novo que do nosso ponto de vista o que reflete melhor é valor por considerar o peso diferenciado entre pequenas e grandes obras e que essa avaliação inclui somente os eixos de transporte energia luz para todos e recursos hídricos nós temos 98% das obras que já estão concluídas ou em situação adequada se eu considero em quantidade de ações esse número é de 90% considerando o estágio das ações monitoradas também a gente vê tanto em valor como em quantidade de ações que em valor 96% está concluído ou em obras e o que está em fase de preparação é apenas 4% de obras mais recentemente incluídas no PAC fundamentalmente em quantidade de ações isso sobe para 19% que são pequenas ações que ainda estão em fase preparatória entrando no eixo de transportes nós concluímos 205 ações no PAC-2 na área de transporte equivalentes a quase 59 bilhões de reais em rodovias ferrovias portos aeroportos máquinas e equipamentos em rodovias nós concluímos 4.400 quilômetros de obras e de concessões 3.003 quilômetros de construção e duplicação e 1.413 quilômetros de concessões são concessões feitas ainda no âmbito do PAC antes do lançamento do PIL do programa de investimento em logística são 1.336 quilômetros concluídos de ferrovias e 7.357 quilômetros de obras em andamento quer dizer na verdade 1.336 quilômetros concluídos em 2014 e mais de 7.300 quilômetros de obras em rodovias em andamento em todas as regiões do país aqui nessa apresentação vou rapidamente falar de alguns indicadores porque eu acho que é importante ver também esse resultado esses investimentos em manutenção e ampliação de rodovias fez com que a gente tivesse uma melhora na qualidade da malha rodoviária quando lá no começo do PAC nós tínhamos um patamar de cerca de 30% de malha considerada em bom ou ótimo estado hoje a gente tem 74% ou seja 3 quartos da malha viária considerada em conservação boa ou ótima aqui obras concluídas nesse período então aqui há 3 lotes da BR-060 em Goiás e a Travessia em Rio Verde a BR-110 entre Mossoró e Campo Grande a BR-408 em Pernambuco o lote 3 da BR-101 em Sergipe a duplicação a complementação de toda a duplicação na 101 em Santa Catarina na área de ferrovias nós já concluímos 1.053 quilômetros de novas ferrovias no país das quais 414 em 414 quilômetros em 2014 temos mais do que 2.500 quilômetros de obras em andamento na Fiol na Norte Sul e a Transnordestina aqui também a movimentação anual de carga pelas ferrovias cresceu 21% nesse período e nós acreditamos que agora vai ganhar com a entrega de novos trechos vai ganhar maior amplitude ainda e aqui a entrega do período que foi o trecho Palmas Anápolis 414 quilômetros entregues agora em maio de 2014 na área de aeroportos o ministro Moreira Franco já falou um pouquinho disso mas nós concluímos 24 obras em 14 aeroportos 3 deles em 2014 temos 36 obras em andamento em 20 aeroportos em todo o país na área dos aeroportos regionais os aeroportos menores nós temos 11 empreendimentos concluídos em 8 aeroportos 1 que foi concluído agora em 14 e 15 obras em andamento em várias regiões do país aqui com destaque as obras entregues para a Copa do Mundo terminais de passageiros em todas as cidades sedes mais módulos operacionais entrega de pistas e pátios ampliações de pistas e pátios nos nossos aeroportos que como o ministro Moreira Franco falou aqui até muito de passagem mas em uma coletiva que deu na semana passada fazendo um balanço da situação da Copa como nós sempre insistíamos e entregamos não há nenhum problema nos aeroportos brasileiros para esse importante evento que o Brasil cedia aqui também nós estamos hoje transportando 98% mais passageiros do que transportávamos no início do PAC de 102 milhões para 202 milhões de passageiros por ano então é um significativo aumento graças também ao nosso modelo de desenvolvimento que aumentou a renda dos brasileiros que podem hoje andar de avião e com isso nossos aeroportos estão recebendo tantos investimentos e toda essa reestruturação tanto do ponto de vista da infraestrutura mas também da reformulação de procedimentos internos nos aeroportos houve uma redução brutal do nível de atrasos dos voos atrasos superiores a 30 minutos enquanto em 2006 era 20% tivemos um pico em 2007 com 30% de atrasos agora em 2013 o ano passado nós caímos para o patamar de 8% muito próximo dos melhores operadores internacionais aqui então imagens de obras concluídas nesse período aqui a reforma e ampliação terminal de passageiros de Brasília de Guarulhos de São Gonçalo do Amarante na área de portos nós concluímos 17 obras em 13 portos do país e temos 18 obras em andamento também entregamos para a Copa do Mundo terminais de passageiros marítimo de passageiros em Natal em Manaus em Fortaleza em Salvador em Recife em Santos foi feito o alinhamento do cais do Oteirinhos que é exatamente próximo do terminal de passageiros exatamente para a operação da Copa também a movimentação de carga de longo curso no país cresceu bastante cresceu 36% e acreditamos com os novos investimentos tanto de TUPs quanto de arrendamentos nós teremos ainda um crescimento maior nessa movimentação de carga nos portos brasileiros também uma alta de containers uma alta de 78% na movimentação de containers também nesse período na área de hidrovias nós concluímos 19 empreendimentos 16 terminais hidroviários e 3 intervenções na hidrovia do Tietê e assinamos 6 novos termos de compromisso para outras intervenções para potencializar a capacidade da hidrovia do Tietê fundamental para escoamento de produtos naquela região do país a partir do PAC temos entregue também máquinas e equipamentos para melhorar a capacidade dos pequenos municípios brasileiros emprestar serviços especialmente de manutenção de suas estradas vicinais foram entregues então completamos a entrega para todos os municípios com menos de 50 mil habitantes o MDA complementou agora em junho esse trabalho o ministro Rosseto não está aqui inclusive porque está entregando as últimas máquinas aqui no Rio Grande do Sul hoje no Rio Grande do Sul então foram entregas mais do que 5 mil retroescavadeiras motoniveladoras e caminhões caçamba em todo o país imagens de entregas aqui em Alagoas acho que a próxima é em São Paulo na área de energia nós concluímos 637 ações num total de 233 bilhões de reais tanto na geração na transmissão como o petróleo e gás na geração de energia entrou em operação 12.860 megawatts 68% disso são de fontes limpas e renováveis mantendo portanto a importante participação dessas fontes na nossa matriz energética que se diferencia do resto do mundo e estão em andamento mais 24 mil megawatts em oito grandes usinas hidrelétricas 120 usinas eólicas e 5 pequenas centrais hidrelétricas na área de transmissão de energia foram concluídas 35 linhas de transmissão num total de mais de 10 mil quilômetros e temos mais 11 mil quilômetros em andamento em todo o país para dar maior segurança ao sistema elétrico nacional aqui o avanço que tivemos na capacidade instalada de geração de energia a nossa capacidade instalada cresceu desde o início do PAC-1 32% e quando eu olho as novas fontes fontes alternativas então fonte eólica e fonte solar saiu de 240 megawatts para mais de 2.200 megawatts dessas duas fontes de energia aumentou portanto oito vezes e o nosso sistema de transmissão acompanhando também os investimentos em geração cresceu 33% de 2006 para cá aqui imagens então usina de Giral já em operação com 92% da obra realizada mas já gerando energia da mesma maneira que Santo Antônio também em Rondônia com 96% realizado e usina de Simplício com 98% realizado na divisa de Minas com o Rio na área de exploração e produção de petróleo e gás nós concluímos 28 empreendimentos dois deles agora ainda em 2014 e 26 estão em andamento na área de refino fertilizante e gás natural 29 empreendimentos concluídos 3 em 2014 e 16 empreendimentos em andamento e combustíveis renováveis nós já entregamos 208 quilômetros do Etonauduto em São Paulo e temos mais 144 quilômetros da próxima etapa em andamento o Brasil com esses investimentos realizados especialmente pela Petrobras praticamente dobrou a nossa produção líquida de gás natural e aí temos imagens de empreendimentos que entraram em operação ou foram concluídos nesse período aqui no caso a conversão da refinaria do Planalto Paulista da Replã em São Paulo a adequação da unidade de tratamento de gás de Caraguatatuba também em São Paulo a fábrica de sulfato de amônio importante para a nossa produção de fertilizantes para o nosso agronegócio também entrou em operação a plataforma P58 no Espírito Santo a P62 no Rio e o etanoduto que eu já me referi anteriormente na indústria naval nós fizemos a partir especialmente das encomendas e da definição das encomendas da Petrobras da definição de exigência de conteúdo nacional retomamos a nossa indústria naval que estava completamente destruída e no PAC-2 nós já concluímos duas sondas e oito plataformas e temos nove sondas e dezesseis plataformas em andamento sendo construídas no fundo de marinha mercante 381 embarcações e 13 estaleiros já tiveram financiamento contratado e o fundo nacional de marinha mercante já selecionou mais 328 embarcações e sete estaleiros que estão priorizados para serem contratadas no próximo período aqui o navio dragão do mar que entrou em operação agora em dezembro de 13 na área no eixo comunidade cidadã nós tivemos 3.128 ações concluídas no PAC-2 num montante global de 4 bilhões e meio na área de saúde com unidades básicas de saúde e UPAs na área de educação com creches para escolas e quadras esportivas nas escolas na área da cultura com os CELS e na área do esporte com o centro de iniciação esportiva aqui os números fundamentais em creches são 5.190 em quadras 8.285 quase 500 UPAs mais de 15 mil unidades básicas de saúde 348 CELS e 285 centros de iniciação ao esporte aqui exemplos da UBS de Upiara na Bahia de Várzea do Poço também na Bahia UBS ainda em Penaforte no Ceará em Senador Canedo em Goiás em Gaspar em Santa Catarina em Mugi das Cruzes em São Paulo em Humaitá no Amazonas em Remanso na Bahia em Sítio Novo no Rio Grande do Norte Caissara no Rio Grande do Sul Nova Boa Vista no Rio Grande do Sul Coronel Martins em Santa Catarina Flor do Sertão em Santa Catarina Capão Bonito em São Paulo aqui uma UPA em Cuiabá no Mato Grosso creches de pré-escolas aqui em Cascavel mais quatro creches concluídas no Paraná São Domingos do Maranhão duas creches concluídas Tum Tum no Maranhão mais duas creches Presidente Prudente em São Paulo também duas creches Caetité na Bahia Belo Horizonte São Pedro do Suaçu em Minas Vila Rica no Mato Grosso Cajazeirinhas na Paraíba Verdejante em Pernambuco Arapongas no Paraná Governador Jorge Teixeira em Rondônia Nossa Senhora da Glória em Sergipe Auri Flama em São Paulo São Félix do Xingu no Pará mostrando que em todo o país cidades grandes e cidades pequenas recebendo esses investimentos aqui São Félix do Xingu são o Céu Catanduva também Itapira em São Paulo Penápolis em São Paulo os Centros de Artes de Artes e Esportes Unificados os Céus no Eixo Minha Casa Minha Vida nós já concluímos 361 bilhões de reais em ações concluídas no caso do programa Minha Casa Minha Vida especificamente contratamos já 3,4 milhões de casas 90% da meta prevista até o final desse ano e dentro do Minha Casa Minha Vida 2 contratamos 2,4 milhões de casas das 2,750 milhões previstos contratar entregamos e nesse primeiro quadrimestre foram contratadas 145 mil e 400 casas no caso das moradias em 3 como a gente já viu no filme nós já entregamos 1 milhão e 700 mil casas que são mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras já morando na sua casa própria que equivale a população a toda a população da cidade do Rio de Janeiro ainda nesse eixo no caso de urbanização de assentamentos precários nós concluímos 439 obras 10% delas foram concluídas agora em 2014 e temos 1.365 obras em andamento com uma execução média de 55% beneficiando 1 milhão e 700 que beneficiarão 1 milhão e 700 mil famílias no caso de financiamento habitacional feito pelo SBPE nós já temos 1 milhão e 560 mil famílias beneficiadas com financiamento com crédito habitacional com casa que representam 285 bilhões 62% a mais do que nós havíamos previsto inicialmente para a edição para essa segunda etapa do PAC aqui exemplos de obras do Minha Casa Minha Vida em Maceió Alagoas 240 unidades em Manaus 5.384 unidades em Jequié na Bahia 498 em Porto Seguro na Bahia César César e Antônio Henrique os dois baianos da mesa aqui 200 unidades em Rio Verde em Goiás 534 em Cuiabá no Mato Grosso 500 em Sete Lagoas em Minas mais quase 500 em Cataguases em Minas 464 em Araxá em Minas 233 Ananindeua no Pará quase 500 também em Belfort Roxo no Rio 500 isso pegando só os grandes em Tanguá no Rio 464 em Venâncio Ares no Rio Grande do Sul 224 São Gabriel também no Rio Grande do Sul 300 Gurupim Tocantins 500 mostrando que em todo o país tem obras do Minha Casa Minha Vida em Bauru em São Paulo 560 unidades Araçatuba quase 500 em Buguassu São Paulo 360 Santo André Minha Cidade 176 entrando no eixo água e luz para todos nós temos 8,6 bilhões em ações concluídas tanto em intervenções de abastecimento de água nas cidades quanto de recursos hídricos especialmente no semiárido nordestino e as intervenções do Luz para Todos Luz para Todos já realizou no PAC-2 474 mil ligações dessas equivalente a dois terços da nossa meta até 2014 quase 180 mil ligações feitas no âmbito do Brasil do Plano Brasil Sem Miséria que é 70% da meta também prevista até 2014 no abastecimento de água nas cidades brasileiras nós concluímos 949 obras 308 delas em 2014 e temos mais do que 2.400 obras em andamento com uma execução média de 57% que beneficiarão mais de 10 milhões de famílias brasileiras na área de segurança de segurança hídrica especialmente no semiárido nós concluímos 32 empreendimentos de barragens canais e adutoras dessas 6 foram agora no início de 2014 e temos outros 125 empreendimentos em andamento aqui imagens o trecho 5 deixando as águas no Ceará adutora do Pajéu em Pernambuco a primeira etapa e vamos para o eixo cidade melhor que é o último se não me engano o último bloco aqui foram concluídas 1.352 ações num valor total de 9 bilhões que envolve ações de mobilidade urbana pavimentação saneamento e prevenção em áreas de risco de contenção de encostas e de drenagem em saneamento nós já concluímos 1.163 obras 333 ainda em 2014 e quase 3.500 obras estão em andamento com uma execução média de 61% que beneficiarão 11 milhões e 700 mil famílias na área de prevenção de risco de drenagem e contenção de encostas concluímos já 67 obras no PAC-2 10 delas em 2014 e temos 351 obras em andamento essas obras beneficiarão quase 6 milhões de famílias e em pavimentação temos 166 obras em andamento em 138 municípios e quase 1.700 novos empreendimentos foram selecionados agora em 2014 aqui imagens esgotamento sanitário em Quitandinha no Paraná saneamento integrado em Osasco em São Paulo drenagem urbana canalização de córrego em Matão em São Paulo prevenção contra enchência em Rio Claro também em São Paulo e o último bloco o último mas não menos importante pelo contrário um dos destaques eu acredito nas ações do PAC-2 que é a área de mobilidade urbana nós já concluímos 28 obras que ou foram concluídas ou entraram em operação no PAC-2 10 delas agora em 2014 e além disso temos 51 obras em andamento em todo o país são 3 metrôs 10 BRTs 5 VLTs 18 corredores 1 monotrilho enfim num conjunto grande das grandes cidades brasileiras das maiores metrópoles do país para a Copa do Mundo foram entregues 293 quilômetros de obras de mobilidade que estão mostrando também agora na realização da Copa que estão funcionando e funcionando bem para garantir o evento mas principalmente para garantir melhores condições de transporte para a população brasileira com esses investimentos como eu vou mostrar as fotos eu não vou aqui ficar lendo as intervenções prefiro mostrar todas as fotos dessas obras então aqui o BRT da área central de Belo Horizonte o BRT Antônio Carlos Pedro I também de BH e o Cristiano Machado também de BH e o Boulevard Arruda Tereza Cristina também de Belo Horizonte aqui a ampliação da DF 047 a entrada do aeroporto também a Brasília DF e o BRT Eixo Sul que também começou a operar agora em junho de 2014 a extensão da linha Verde Sul o BRT lá de Curitiba a requalificação da Rua do Ferroviário também de Curitiba em Fortaleza o metrô Linha Sul entre Carlito Benevides e Chico da Silva as vias de acesso ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante o aeromóvel de Porto Alegre o corredor Caxangá Leste-Oeste em Recife a Via Mangue em Recife o terminal Cosme e Damião também em Recife o metrô Linha Sul de Recife o BRT Transcarioca no Rio de Janeiro o metrô de Salvador o trecho Lapa não é acesso norte é Campo da Pólvora se eu não me engano não é isso? acho que esse aí não corrigi hoje é isso então o balanço do PAC-2 do primeiro quadrimestre de 2014 nós voltaremos vamos ter um novo balanço apenas após a eleição em função da lei eleitoral então lá no final de novembro início de dezembro faremos o balanço final do PAC-2 muito obrigada senhoras e senhores agradecemos a todos os presentes informamos que agora daremos início a coletiva de imprensa solicitamos que os ministros permaneçam no palco boa tarde a todos temos por hora três inscritos para fazer as perguntas o primeiro deles é João Vilaverde do estado de São Paulo seguido de Danilo Fariello do jornal O Globo e por Leonardo Goy da agência Reuters boa tarde ministros são duas perguntinhas a primeira é mais macro mas acho que a ministra também está super habilitada a responder que é o seguinte a gente está agora basicamente com um ano dado economicamente falando quase 96% do PAC-2 pronto as concessões cada uma com seu ritmo mas rodovias e aeroportos de certa forma acontecendo no entanto a gente não consegue crescer acima de 2 e mesmo com essas obras de infraestrutura saindo do papel que de certa forma poderiam ter algum efeito também sobre preços de alguma forma a gente também não consegue sair de uma inflação em 12 meses abaixo de 6 quer dizer no ano bom foi 5.8 o PIB também olhando os 4 anos o melhor acabou sendo de 2011 olhando ali a letra fria aquele 2.7 porque se as coisas estão realmente saindo do papel e estão sendo entregues estão terminando por que a gente não consegue ver esse resultado no conjunto da economia essa é uma e a outra é mais prática em relação ao que vai acontecer daqui a algumas horas essa troca de ministérios importantes para o conjunto do PAC e das próprias concessões se tem algum risco de paralisia ainda que seja pontual pela troca de comando porque todo mundo tem na cabeça o que aconteceu no ministério dos transportes em 2011 e que foi uma troca de ministros bem ruim para o governo ele travou muita coisa é só isso obrigado começando pelo fim eu acredito que não porque as equipes envolvidas todas permanecerão permanecerão o ministro César Borges indo para Portos contará com o hoje ministro Antônio Henrique como secretário executivo e com as equipes que lá estão portanto vai dar continuidade a esse trabalho todos exatamente como ele apresentou aqui e o Antônio Henrique ressaltou toda a nossa discussão sobre infraestrutura leva em conta a interlocução entre os diversos modais então o tempo inteiro a gente tem discutido junto esses investimentos a lógica das concessões de rodovias o pessoal de Portos também participa e vice-versa o que tem permitido esse trabalho conjunto muito forte e assume o ministério dos transportes o Paulo Sérgio Passos que já foi ministro conhece a carteira do PAC que estava na IPL dentro do ministério de transporte trabalhando com o ministro César Borges então nós não acreditamos que tenhamos problema nessa reta final de entrega de obras que já estão em andamento como eu já apresentei aqui eu vou em relação a quero agradecer o seu conceito sobre a minha capacidade de responder a sua pergunta quero falar muito rapidamente mas pedir para o Márcio com certeza complementar eu acho que o Márcio apresentou um pouco isso nós temos uma conjuntura internacional muito ruim se a gente olhar o CDE rebaixou o crescimento mundial de todos os países a China está crescendo menos os Estados Unidos estão crescendo menos então esse é um efeito que ocorre sobre a nossa economia também tem reflexo sobre a nossa economia o que eu gostaria de dizer é eu queria ver o que estaria acontecendo se esses investimentos que ficaram há mais de 20 anos nós ficamos 20 anos sem fazer esses investimentos se eles não tivessem sendo feitos o que é que estava acontecendo com a nossa economia e com o emprego no país é disso que eu acho que a gente precisa falar precisamos entender esse contexto internacional e saber que se esses investimentos não estivessem acontecendo aí sim o país estaria vivendo uma situação muito difícil por favor Márcio obrigado ministro obrigado João Vilaverde do Estadão eu gostaria de dizer o seguinte em primeiro lugar reforçando a avaliação da ministra Miriam é sempre bom ter um olhar mais global primeiro ponto é importante isso início do ano a economia que estaria se recuperando mais rapidamente que a economia americana nas economias avançadas está tendo o que se pode chamar uma frustração relativa de 3% para algo em torno de 2% não há nada muito oficial até agora mas esse era o cenário que a gente ouvia diretamente das autoridades americanas e das instituições em geral de um crescimento de 3% virando um crescimento em torno de 2% parecido com o ano passado a crise estourou em 2008 e o mundo ainda sente os efeitos da crise internacional o comércio mundial continua crescendo muito pouco apesar do cenário ser um pouco melhor 2014 ser um pouco mais benigno do que 2013 em vários aspectos mas ainda inspira muito cuidados o mundo ainda tem taxa de desemprego muito alta baixo consumo internacional baixo comércio mundial e o Brasil por isso mesmo quer dizer diferentemente do que a gente experimentou em várias outras crises anteriores o Brasil está saindo muito bem as reservas internacionais seguem crescendo os investimentos diretos seguem crescendo a dívida do país segue caindo o Brasil conseguiu ter uma taxa de crescimento no ano passado muito boa em comparações internacionais é bom que se diga isso os investimentos cresceram e continuaram crescendo no que se refere a parte 2 da sua pergunta e os efeitos de todos esses investimentos aí é bom separar a leitura tem que separar dois uma dimensão de curto prazo que são acomodações curto prazistas intratrimestrais e um movimento que é um investimento que liga o curto prazo ao longo prazo que é o investimento em infraestrutura que os benefícios não são vistos a olhos nus no curto prazo então a gente não consegue mensurar imediatamente os resultados do investimento em infraestrutura nós estamos apoiados numa ampla literatura que diz que investimento em infraestrutura transforma substancialmente um país estamos fazendo isso estamos no meio desse processo e acreditamos que tem muito mais a ser feito ainda então eu acho que nós vamos ter resultados como você citou de impacto de redução de preços da economia no futuro de serviços em geral até porque tem redução de preços de serviços até o ministro Moreira Franco citou aqui casos de modicidade tarifária em vários leilões como reduções indiretas através de redução de custos de transporte custos de produção em geral em toda a economia brasileira é que isso toma tempo investimento em estrutura toma tempo e uma frase que eu gosto de falar e repetir custa toma tempo mas é muito melhor fazê-lo do que não fazê-lo e é isso que estamos fazendo então eu acho que eu separaria um pouco essa conjuntura mais curto prazista para investimento em infraestrutura e quem toma a decisão de fazê-lo de fazer esses investimentos está olhando para os próximos anos inclusive e os ministros mostraram aqui a atratividade desses investimentos e a aptidão por fazer esses investimentos no Brasil e o apetito dos investidores domésticos internacionais por eles demonstrando que nós temos todas as condições hoje macroeconômicas para fazê-los e é esse ciclo ida e volta estamos preparados para isso e os investimentos vão melhorar ainda mais as condições macroeconômicas que você citou ao longo dos próximos anos a próxima pergunta é de Danilo Fariello do jornal O Globo olá boa tarde a todos ainda sobre essa questão da conjuntura internacional que o secretário comentou a ministra também eu queria saber em que sentido essa situação da Argentina hoje pode prejudicar o país atualmente essa questão da dívida deles a decisão americana se isso pode afetar o Brasil de alguma forma a segunda pergunta é sobre as obras da Copa que não ficaram prontas em apresentações anteriores acho que a senhora ministra disse que elas seriam incorporadas no PAC que não seriam abandonadas eu queria saber em termos de valores quanto dessas obras se elas já entraram no PAC qual que é o valor dessas obras que entraram no PAC se estão consideradas aqui no no índice de obras concluídas a concluir preocupantes ou não obrigado Danilo também vou começar do fim para o começo primeiro estão concluídos o que está nos 293 quilômetros aí citados na apresentação é aquilo que de fato foi concluído entregue em operação a serviço da população brasileira todas as outras obras já estão no PAC já estão no valor global do PAC e no número de ações que estão consideradas como em andamento como todos nós temos falado ministro Ork eu a nossa presidenta essas obras são para a população brasileira e juntamente com as outras obras que a gente selecionou para no pacto de mobilidade que alcança 143 bilhões de reais de obras de grandes obras em todo o país porque isso é um dos principais problemas urbanos brasileiros eu não sei quanto é que ela soma essas obras da Copa que não ficaram prontas quanto elas somam mas a equipe lá do planejamento pode passar esse número depois se a gente não trouxe ele preparado dessa maneira em relação à Argentina eu queria pedir para o Márcio por favor sobre o caso da Argentina é bom que se diga que o país está procurando está fazendo um esforço muito grande de recuperar sua confiança perante a comunidade internacional todos estão acompanhando isso nós temos apoiado isso é muito importante porque a Argentina é um parceiro comercial e de investimentos muito importante para o Brasil entretanto essa discussão de dívida e de discussões sobre negociações com credores internacionais que a Argentina vem passando especialmente na corte americana elas certamente elas afetam a economia argentina de alguma forma tem algum efeito mas nós não vislumbramos um efeito sobre a economia brasileira o desempenho econômico brasileiro em geral o que nós estamos fazendo é acompanhando e dando o apoio que for preciso dado a importância desse país como parceiro e como investidor próxima pergunta de Leonardo Goy da agência Reuters em seguida temos Gimia Mora da Folha de São Paulo e Célia Perrone do Correio Brasiliense Oi bom dia minha pergunta é para a ministra Miriam Belchior na condição de membro do conselho da Petrobras eu queria saber se a decisão dessa semana do CNPE de passar para a Petrobras o excedente da sessão onerosa que tem um investimento necessário para ser feito se isso vai ser analisado pelo conselho da Petrobras obrigado nós como os conselheiros eu e o Márcio Zimena que também é conselheiro da Petrobras temos que seguir determinadas regras relativas a confidencialidade de questões que são discutidas no conselho de administração da empresa mas gostaria de dizer que a presidenta Graça Foster provavelmente deu agora de manhã uma entrevista dando vários esclarecimentos em relação a essa questão e eu só queria acrescentar que na reunião do conselho de administração de fevereiro houve aprovação pelo conselho para que a empresa buscasse novas fontes novas fontes de para explorar petróleo e gás no país e teve a aprovação no plano estratégico está me lembrando o Márcio no plano estratégico até 2030 então essa ação foi global foi aprovada pelo conselho de administração os outros detalhes a presidenta Graça Foster ficou de Foster ficou de apresentar à imprensa hoje de manhã próxima pergunta de memória da Folha de São Paulo bom dia senhoras ministros ministra pergunta para a ministra Miriam Belchior eu fui comparar os dados de ações concluídas em relação à apresentação a primeira apresentação o lançamento do PAC 2 em 2011 considerando os eixos a gente tem no eixo Minha Casa Minha Vida uma execução de obras concluídas de 162% em relação ao que estava previsto que é algo bem significativo quase tudo por financiamento habitacional mas nos outros eixos o Cidade Melhor tem só 15% de execução em relação ao que estava previsto em 2011 o Comunidade Cidadã 19,5% e o Água e Luz para Todos 28,5% o que eu queria perguntar é por que que nessas áreas onde nessas três áreas que eu citei onde que afeta as pessoas de mais baixa renda que mais necessitam do apoio do Estado o PAC é tão ineficiente e em outras áreas nessa outra área que é financiamento habitacional geralmente a classe mais elevada classe média e até pessoas ricas ele é tão mais eficiente do que para essas outras três teixas em primeiro lugar a habitação está longe de ser para a classe rica e especialmente com o Minha Casa Minha Vida eu acho que foi essa sua pergunta é muito boa eu acho que só o Luz para Todos eu tenho a impressão que o percentual não está correto mas aí a gente pode ver depois os percentuais que você citou eu não estou aqui discutindo mas é fácil de explicar essa diferença de execução eu acredito que nós temos aqui basicamente duas razões a primeira delas é que essas obras nós não temos aqui de Brasília condição de definir que obra é mais importante fazer de saneamento por exemplo ou de contenção de encosta ou de uma drenagem para prevenir enchentes em cada cidade brasileira por essa razão nós fazemos seleções pedindo propostas para estados e municípios e essas seleções não são feitas todas de uma vez no início do PAC diferentemente das obras de rodovia que a gente já sai de pronto dizendo quais são que serão feitas nesse caso a gente lá no começo do PAC 2 diz vamos ter tantos bilhões de reais para saneamento e aí a gente faz seleções praticamente anuais onde a gente identifica quais são as prioridades dos estados municípios aquelas que estão um pouco mais adiantadas ou não então essa é a primeira questão uma parte desses recursos nós podíamos inclusive ter feito a seleção toda na primeira metade do governo da presidenta no entanto nós achamos por bem deixar uma parte desses recursos para ser selecionado para os novos prefeitos há dois anos houve eleição e assumiram novos prefeitos se nós já tivéssemos selecionado todos os recursos esses novos prefeitos não teriam a chance de apresentar propostas porque às vezes um prefeito que o antecedeu não tinha interesse em fazer a proposta eu estaria fechando essa possibilidade então a gente distribui essas seleções durante o ano durante a minha apresentação aqui eu dei exemplo de pavimentação que nós selecionamos esse ano recursos para esse assunto então essa defasagem essas seleções sucessivas faz com que claro o que foi selecionado mais recentemente não tenha condição de estar ainda concluído um segundo elemento é que todas essas obras são de responsabilidade de estados e municípios ou seja após o processo de seleção os municípios apresentam o projeto a caixa econômica que os analisa executa os projetos porque às vezes eles não tem o projeto de engenharia isso é apresentado a caixa econômica é contratado e depois eles vão fazer a licitação e aí começar a obra então eu acredito que é por essa razão é que a gente tem essa diferença mas mesmo assim eu queria dizer que por exemplo na área de saneamento deixa eu pegar aqui um número nós mesmo com essas dificuldades com essas seleções sucessivas e a dificuldade de estados e municípios em fazer a execução dessas obras porque são obras muitas vezes complexas porque são na área urbana dependem de desapropriação então não são obras de simples execução fora o fato de que 20 anos sem fazer obra as prefeituras e estados também estavam com pouca condição técnica tiveram que se aparelhar para fazer essas obras mas só para você ter uma ideia nesse período nós aumentamos quase 20% aumentamos 19% o índice de tratamento de esgoto no país mesmo com essa esse reaprendizado de fazer obras os recursos estão disponíveis e a gente acredita que assim como nós do governo federal que também começamos mais devagar e os dados que eu apresentei aqui mostram a evolução cada vez maior do PAC da execução das obras de infraestrutura no país que também estados e municípios estão trilhando esse caminho de aceleração e essa diferença vai se reduzir com o tempo próxima pergunta da Célia Perrone do Correio Brasiliense em seguida Anivarte da Agência Estado Oi, boa tarde a pergunta seria para o Márcio Rola desculpe porque a condição da dívida a dívida líquida o senhor disse que está caindo sistematicamente realmente pelo gráfico está só que de 2013 para 2014 ela subiu em seis meses de 33,6 para 34,2 eu queria saber como que faz para reverter esse processo o que está sendo feito para reverter isso 2014 ainda não acabou então primeira coisa importante dizer eu acho o seguinte primeiro não acabou pode acontecer dívida depende a líquida em particular depende de vários parâmetros e alguns parâmetros se movem de forma diferente no segundo semestre na ação primeiro então temos que aguardar esperar acabar o ano ver como é que vai se comportar o câmbio juros o custo da dívida né e os resultados fiscais ao longo do tempo então é preciso esperar acabar o ano e avaliar de qualquer forma o que é mais importante imagina que a dívida líquida um cenário que você está colocando ela fica estável em torno de 34% isso é considerado um resultado de endividamento muito importante porque enquanto isso está acontecendo a melhoria no perfil da dívida a dívida brasileira está alongando sistematicamente está aumentando a participação de investidores estrangeiros na dívida brasileira e a indexação da dívida que é a denominação dela tem se melhorado muito no Brasil nos últimos anos então mesmo no cenário que a dívida se estabilize ou mesmo no cenário que ela aumente 0,5% de um ano para o outro tem tido melhoras sistemáticas na qualidade da dívida brasileira então são dois elementos importantes de endividamento que nós temos que considerar é o nível dela em relação ao PIB e a qualidade dela e isso está acontecendo sistematicamente consistentemente conforme todos os dados de endividamento no Brasil mostra nos últimos anos no Brasil mas com o processo inflacionário essa dívida tende a aumentar não necessariamente depende da composição dela com os papéis e o movimento dessas variáveis no segundo semestre então não necessariamente agora eu repito mesmo que ela venha em um cenário que você está colocando a subir alguma coisa seria um traço de relevância de relevância analítica perto da importância que é não só a redução da dívida mas a melhoria da qualidade dela e isso está acontecendo no Brasil aliás é bom que se diga isso está acontecendo no Brasil em termos de dívida líquida dívida bruta estável e no resto do mundo o endividamento está ainda muito alto e muito preocupante em várias economias avançadas então o Brasil está num cenário bem diferente neste campo fiscal a próxima opa a próxima e última pergunta é de Anny Vart da agência Estado bom dia ministros a minha pergunta é para o secretário Márcio Zímeno hoje a gente tem no diário oficial secretário um decreto em que o governo autoriza o uso de recursos da CDE para obras das Olimpíadas para repasse de empresas de distribuição que atuam no Rio de Janeiro eu queria saber se o senhor pode esclarecer para nós que obras são essas quanto elas vão custar e de onde vão vir os recursos para financiar essas obras uma vez que quem acompanha o orçamento da CDE sabe que ele já está completamente comprometido para esse ano e para os próximos também obrigado bom dia Anny Anny se você lembrar bem nós nós tínhamos uma série de obras previstas para a Olimpíada você se referiu a Olimpíada e a principal era o grande desafio que nós tínhamos era a SE Olímpica era uma substação de porte isolada a gás SF6 e ela foi ela já está em obra e ela tem o compromisso de entrar em operação em maio maio do ano que vem é o compromisso que o Brasil tem com o Comitê Olímpico Internacional e com o Ministério dos Esportes junto com a PO tinha esse processo foi feito e as empresas que estão fazendo isso era um recurso que estava orçamentariamente no Ministério do Esporte e essa obra está em execução e termina no prazo e quem está executando é Furnas e Light através de uma SPE a SPE Olímpica agora tinha obras complementares que envolvem mais a característica de obras de distribuição e que não estavam dentro do que aquilo que a Nel considera como investimento o investimento típico que a distribuidora tem que fazer que a Nel chama investimento prudente porque era uma coisa que seria utilizada especificamente para a Copa do Mundo para a Olimpíada então nesse caso específico você altera é um valor é um montante pequeno não é não é grande o investimento ele é pequeno mas são obras necessárias e que precisam estar prontos tempestivamente e atende várias porque na verdade uma Olimpíada envolve vários pontos diferentes no Rio de Janeiro que precisam ter esse determinado atendimento como não era tudo que ocorre no Rio na área de distribuição é responsabilidade da Light mas nesse caso como não é investimento prudente não é na tarifa isso aí são compromissos internacionais que se assumiu aí a forma de se viabilizar isso foi através desse decreto mas é um valor muito pequeno perto dos valores que normalmente nós trabalhamos na CDE que depois te dou o valor exato eu não tenho aqui mas é muito pequeno senhoras e senhores está encerrada a apresentação do décimo balanço do PAC 2 2011-2014 agradecemos a presença dos ministros e demais presenças de todos que nos prestigiaram neste dia aproveitamos para informar que foi encontrado no interior deste auditório um cartão de crédito você assistiu ao vivo de Brasília a apresentação do décimo balanço do programa de aceleração do crescimento o PAC 2 em 3 anos e 4 meses o programa executou o valor de 871 bilhões de reais o que representa 84,6% do orçamento previsto para o período de 2011 a 2014 de acordo com os dados do governo até abril deste ano o PAC 2 concluiu quase 676 bilhões de reais em obras o que corresponde a 95,5% das ações previstas são obras de infraestrutura nas áreas de energia transporte saúde educação saneamento e habitação e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do governo do governo federal out Música Legenda Adriana Zanotto